É isso, delícia! Para de fogo! A gente entrou uma ponte já! Tá te querendo, Amarraia! Já passou aí, né, Amarraia? Onde é peixe tapete, tá querendo, né? Tudo bom? Como é que você tá, filho? Tudo bem? Eu tô procurando aqui uma sexy shop. Falaram que era mais balada. Sabe onde é que fica? Vai direto, sexy shop de mulher pelada? Não, sexy shop de arte físico. Vamos lá, o que queriam? Ah, de mulher pelada. Não é termo, não. É coisa pra comprar um peruzinho. O puteiro é mais pra frente. Ele não entendeu porra nenhuma. O puteiro é mais pra frente. Tá bom, eu vou pro puteiro então. Graça quer apimentar sua vida sexual e levou Maiko, Brite e Amarraia pra um passeio na sex shop. Normal, né? Toda família faz isso. Estrelando! Graça! Brite! Maiko! Amarraia! E os papagaios de pirata. O sócia de Maiko. O dono da barraca. A repórter da comunidade. E elas, as cantoras da sex shop. E aí, será que esquentou? Tem certeza que você quer passar lá no sex shop? Claro, tô querendo achar um negócio pra apimentar a relação. Com meu pai, né mãe? Com meu pai, vai ela amarrar. Seu pai tá... O negócio não funciona mais nada. Fazer amor com seu pai, tá fazendo até usar garfinho prático no churrasco. Quando tu dá a primeira espetada, quebra. Amor... Se tu quiser eu posso dar uma dica pra ele, né não? Tá? Eu posso dar uma dica pro Moacir, bro. E ela quer ouvir você falando, você e Moacir falando de pênis. Tem que ficar dentro, bro. Tô tentando te ajudar. Gente, calma, hein. Calma, hein. Por favor. Tá? Não vamos brigar no centro da cidade. A gente vai encontrar tudo que a gente precisa aqui hoje. Ai, tem que botar. Já tô cansada de ouvir. Para, para, para. A demora, a demora. Anitta do céu. Meu boy me largou. Para, para, na moral. Pode me ouvir. Ai, que raiva que eu tô! Vai! Vai! Você que entende. Amarrar e abrir te não faz nada. Ela fica... Ah, cara, que corretivo. Tá todo mundo olhando, bro. Ah, eu tô cagando por dentro. Eu tenho postura. Ninguém paga minhas cotas pra querer se meter na minha vida. Isso é verdade. Ah, aqui, minha Chewbacca pra vocês. Olha lá, aqui, ó. Aqui, ó. Te quero. Irmão. É assim que é minha vida. Tem que saber se eu vou deixar, amor. Meus filhos, eu tenho que mandar. Vou te ligar. Quem vai te ligar? Eu, hein. Eu, hein. Tá vendo que a mulher tem cara de safada? Vou falar com um personagem, né? Depois que eu te ligar. Ela não falou nada. Foi a mulher que falou que queria. Ela já tá dando mole. Ela não fez nada. Eu tava querendo fazer um... Que simpático. Gostei um despacho com as pessoas. Olha aqui. Essa máscara é boa pra fazer negócio de sexo. Já usou máscara, amor, pra fazer sexo? É a melhor coisa. Que tu põe aqui a máscara, aí os homens não vêem a cara que tu tá fazendo. Então tu pode gemer do jeito que tu quiser. Posso fingir. Tu costuma gemer no sexo? Sou de uma. Deixa eu ver como é que tu faz. Ai, deve ser o maior barato de sacudir nesse cabelo. Tu rir assim também? Eu também gosto de rir. Ai, eu exaculei. Tchau, fica com Deus. Tudo de bom, tá? Prodei tu lavar a mão pra Brite. Ai, é verdade. É o que? A gente podia usar aquela máscara em você, Brite. Você deu a oportunidade, amor. Lembra que eu tava procurando, filha, pra fazer pompoarismo? Pra ir aprendendo como é que vai soltando as bolinhas. Mas é essa aqui que tu começa por essa, né, brother? O que é isso, mãe? Mãe, não admite. Não é abuso, mãe. É só falta de respeito. Mas se a Brite saiu, essa bolinha aqui é mole. Vou procurar rezar, gente. Vamos parar com essas palhaças. É verdade. Eu concordo. Vai começar, mãe. Se na montanha subiste e não verdes o verde, verás que é marrom. Porque não tinha capim, tava seco, era queimada. Matei versículo 7. É isso. Ah, meu velho. Porra, é isso aí. Essa porra aqui, a gente roda, roda, roda e para no mesmo lugar. É verdade. Eu não sei onde que é uma loja aqui. Também não. Essas porra de não sei quanto que... Aí tudo tem atacado o varejo, atacado o varejo. É rua B, rua C, rua B. O cabucê tá na mão? Eu não sei. Que isso? O cabucê tá na mão? Mãe? O cabucê. Eu não tô. Tu tá? A minha tá guardadinha aqui, ó. Querida, cabucê. Eu queria a mulher estar com o cabucê tá na mão. Opa, marraia. Ai, ó. Você quer falar baixa, gente. Aí depois o homem vem mandar a gente chorar, tu vai ficar chateada. Eu não fiquei chateada. Eu não fiquei chateada. Ainda tem demônio aí da parada aí. Tu lembra que a gente já passou por aqui, ó? A gente passou, quer até trazer com aquele homem ali atrás do balcão. O que é isso? A gente acabou. Foi sim, ante de ante. Não foi, não. Foi mais cedo eu trazer com ele ali, ó, o quibinho. Aqui, Maiko, eu achei aqui bonitinho. Aqui, Maiko. Oi, sexta-feira, mandando. Qual problema? A gente vai no Sexy Shopping. Eu queria ver se tu podia mostrar um produto pra mim. Maiko! É uma justiça. É uma justiça. Não, olha aí. Não, ele tá dando bola pra ele lá. Pode cair aqui. Por favor, o horário não permite, não. Não permite? E tu tem horário pra fazer alguma coisa? Se enxerga! Então vai, 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 vai. Porra, o cara falando que tu tem horário pra fazer alguma coisa. Tirar a barra? Mãe, nem gostei, mãe. Fica arrumando que também não, sabe? Não, mas eu falei que não tinha nada pra aparecer. Não tinha um homem decente? Peguei você um. Não, não. Sabe? Ô, querida, desculpa. Nossa, que pauzão, hein? Tá pesado? Arma essa barraca pra mim, cara. Arma a barraca, gato. Para com isso, que nojo. Que delicião, ué. Para a barraia. Arma a barraca aí mesmo, vou aí. Arma! Poxa. Arma a barraca aí que tu vai ver, irmão, o que acontece? Arraia, você não gosta, você tem que respeitar quem gosta. A barraia assusta, mas ela não faz nada. Tem que ficar abrindo a barraca à minha frente, irmão. Para. Quer que eu te ajude a tirar a barraca do saco? Para, cara. Que seduzão. Para de querer me seduzir. Vai pegar. Ah, eu queria essa sacola. Ele não deu uma palavra. Ele não deu uma palavra, mas ele me tocou de um jeito e eu senti uma fisgada aqui embaixo. Mas ele nem é brasileiro, né? Eu tô cagando, preciso transar, preciso falar. Diretamente do Saara. A gente tá aqui no Saara. Vai ficar filmando a minha vida agora pra mandar pros outros da comunidade? Isso é feio. Tu é maluca, mulher? Tu é maluca, mulher? Tu é maluca, sabe? Brilha o dinheiro! Tu não me imita? Tu não vai me imitar não, hein? E vem pra mal. Ai, meu Deus. Para, para, para. Gente, calma. Bora fazer as... É só me arrumar muito bar, né? Eu tô... Você sabe quem eu puxei, né? Arrumando. Na boa, eu tô passada. Ela tá filmando pra ficar mandando pra Geralda. Porque se elas é fofoqueira, tu não lembrou dela na comunidade? Tu dá pro tipo pros outros. É, tu fica gritando na roupa. Eu não sei onde é que fica as coisas sem gritar. Os pessoal não falam nada dessa porra de Saara. Tem um número aí? Cadê o endereço? Eu não sei. Tem que jogar no Google. Obrigada, meu amor. Bem brilhante, bem brilhante. Brilhante! Pelo amor de Deus! Olha aqui, ó. Se eu perder vocês, que vocês ficam da putaria. Zazando de um lado, eu vou ficar puta, hein? Tá cuspir. Ah, olha essa. 14,99. Obrigada. Adorei a brusinha. Maico, tô te vendo, né? Aqui, Maico. Parece contigo, meu filho. Gato. Tá linda, né? Eu gostei do look. Eu adorei. Qualquer dia eu te empresto. Por favor. Tu achou onde água? E já tá achando álcool gel também? Que tá faltando agora, né? Tá um inferno isso. Nossa, é uma coisa atrás da outra. A gente teve problema da água aqui no Rio. Agora tá um negócio de álcool gel por causa de negócio... Porra, o tempo inteiro. Para de fumar falando contigo que tu não me dá atenção, porra. O tempo inteiro. A gente não tem condição, entendeu? Aí tu tá preocupada com quem? Engerir esses cabelos e deixar vermelho. Ah, porra, é por isso que o Brasil não vai pra frente. Compre um negócio pra gente, mãe. Eu não tenho dinheiro. Vou gastar tudo no sexo. Quero água. Eu vou comprar água pra vocês. Que é o inferno sair com criança. Que criança aqui? Que toda hora quer coisa. Que criança aqui? Porra, mas se comporta como? Tava querendo o picolé da Jacira. Aí agora tá querendo água. Toda hora uma coisa, gente. Nossa, mãe. Não comprei nada pra gente. Por que a gente veio pra cá? Por que a gente veio com o tio? Minha mãe tá muito louca, amor. Não, vim de deboche. Não, para. Na rua, mano. Vai batendo menino na rua, mãe. Olha, ó. Um monte de gente filmaram denunciando você. Violência, denuncia. Blitz 1. Não tô fazendo nada, gente. Ai, se cospe toda. Olha, que eu tô... Eu morar da 1, gente. Eu tô rindo. Minha mãe tinha que ficar isolada. Mas eu ia pra São Paulo, eu não vou ficar de vocês. Eu acabei de cancelar a viagem que os filhos da puta ficaram coisando na minha cabeça. Gente, eu não quero calcinha, não. Eu sou do bonde da Isa. Eu quero ver o pesadão. Cadê? Cadê o chubafume? Tem chubafume? Que que é isso, uma chubafume? Perfume pra chubaca. Mentira que vocês passam perfume lá. Cara, mulher tudo doido mesmo, né? Porque vai juntar com o odor de fruto do mar, não... Não tem problema. Olha, eu vi o negócio do programa da Fátima que ela fala do negócio de misogininha, hein. Escança um pouco, militante. Dá um tempo. Fala, mas esse perfume, tem tutti frutti, será? O quê? Tem até de calabresa cebolada. Ai, não. Imagina com calabresa cebolada, isso não dá ruim, gente? O que dá ruim? Foi uma vez que eu roubei o perfume que tava botando pra ir a manjar. Nossa, fiquei com uma chubapoca. Lá vem. Que que é chubapoca? Cheio de pipoca na chubaca. Nossa, foi horrível mesmo. E olha aqui, ó. Acho que a gente tá chegando, hein. Na área boa. Ah, agora chegou o que eu queria. Bom dia. Agora tá falando a minha língua. Olha isso aqui. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá tocando aqui. Ai, é um brincadinho? É, acho que é... Segura. Vamos ver. Fazer o teste que acho que ele é vibrador. Ai, isso não dá choque, Michael. Calma, tem que colocar primeiro, Michael. Não, mãe. Não, mãe. Só encosta. Só encosta. Tá encostando. Tá legal? Ai, eu quero. Gente, dá um pouquinho pra Brity, mãe. Ai, que delícia. E é bom porque é melhor do que um assim, né? Porque não é mudo. Quanto que custa uma coisa assim? R$ 59,90. Ah, paraca. Ah, mãe, leva! R$ 49,90. Leva, leva, leva. Só tem isso aqui que eu tinha comprado uma arma de coco. Boa, com essa merreca. É, só dá pra levar esse pequenininho. Essa merreca aqui, ó. Vamos dar uma raia. Como é que é? Ah, uma raia. Eu vou botar pra fora aqui, tu vai ver. Na frente da moça, para com isso. Não, se tu quiser, a gente... Aqui, ó. Esse eu te dou um desconto, tem como você levar. Mãe, com desconto. Eu não sei dar mais de pequena. Ai, ele me agradou tão bem. Esse aí parece o meu. Gente, é muito mágico. Só deixa eu me enrolar aqui. Vai, vagabunda. Vai. Ai, porra. Chegou a bater aqui na minha... No dente inflamado. É, no dente inflamado que precisamos fazer canal. Isso aqui é igual o João Carlos. Aqui, ó. Tá. Eu escondo ele aqui e vocês não conseguem perceber. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, não. Ah, parece um ursinho. Ah, não. Tem veinha. Ah, não. Ah, boi, boi, boi. Boi da cara preta. Sai do chão, DJ. Tira o dedo do chão. Ô, vila. Mil e um anos de ônibus. Só vocês. Não. Muito bom, muito bom. Ai, queria ter muito dinheiro pra levar. Ai, eu adorei esse daqui. Mas dá. Aquele dinheiro dá pra levar esse. Dá pra levar esse e esse daqui. Esse não. Olha o olho. Esse é mais caro? Olha o olho grande, né? Esse é maior. É mais caro. Mas esse ali não vibra. Chateado, mãe. Ah, eu tô um pouco chateado, sabe? Não, fica assim não. Tenho vários amigos que não são abençoados como eu, mas conseguem gozar a vida, sacou? Não, mas com aquilo ali eu não consigo nem gozar. Honestamente, realmente não vai lá. Tem que conhecer aí e tu vai chorar, mãe. É, gosto. Mas eu gosto quando cresce... Sabe que eu gosto, moça? Quando estás escorrendo a lágrima mesmo, que tu sentes que tá... Não sei como é que é. Ela sabe. Ela sabe. Eu gosto de botar pra mim, sabe? No meu braço. No braço? Tanto lugar tu quer botar no braço. Não, porque eu já usei lá e... Ai, delícia, mãe. Vamos levar alguma coisa, afinal? Vamos. Pra mim é melhor. Ela já se apagou. Isso daqui pra mim, ó. Louro José. É meu louro isso daqui. Acorda. Acorda, menina. Tum. Mas você vai emprestar pra gente? Não. Então leva um bacada, né, mãe? Só pra ela. Um bacada? Pra que que eu quero isso? Ai, barra. Ai, ele tem um cheiro de tutti-frutti. É uma delícia. Vontade de comer igual a chiquita. Você tem mais? É... Nove. Eu até separei mais dinheiro aqui. Eu achei que dava mesmo. Eu não queria gastar. Eu não vou levar pra mim uma... Eu levo. Pega uma vagina de borracha, por favor, pra ela. Tem? Acabou, ela varou. Eu até achei meu dinheiro. Eu não tinha... Meu Deus! Ah, eu vou querer comprar uma coleção disso daqui. Tem um produto ali. Eu vou querer comprar o... Qual é o coletivo de pênis? Que de passarinho é bando, de pênis é caralhada. Olha... Pega uma caralhada pra mim. Pega uma caralhada que a gente vai levar. Eu não vou carregar. Vocês querem uma sacola? Não, eu quero levar no colo. Ai, que legal. Obrigada. Deixa eu pegar o meu, ó. Que sonho, mãe. Isso aqui também é Natal. Não, mas não me deram o... Não, é Natal. Eu vou ficar só comendo. Ai, agora eu tô satisfeita. Ah, que bonitinho. Parece uma miniaturazinha. Ah, não. Eu quero levar pra casa. Ah, tu pode poder assar minha esfirra? Ah, deve ter um kibizinho bonitinho. Que gracinha. Desculpa, acabei me envolvendo com... Se eles tão cansados, a mãe fica aí e se dizia safadeza. Depois dessa comoção que eu fiz com um pequeno, eu queria até ver se a gente ia comprar um isopor, sabia? Não sei como é que vai ser, hein? Você vai ter que comprar o isopor, só vou botar no cu. Que? Mãe? Cooler, no cooler. Pra que esse isopor, querida? Pra vender água lá no bar? Não vender água. Eu vou botar meu gel lubrificante lá no isopor, que aí já garante não dar coceira na chubaca, né? Ô, mãe, mas será que a gente vamos encontrar isso por aqui? Quem encontrar é aquela que vai... É igual a cueca do teu pai. Às vezes demora pra achar, mas a gente acha o que a gente quer. E às vezes nem acha, né? Nem acha. Por isso que eu não procuro nada em cueca de macho. Ai, Marraia! Marraia, mas vai procurar o isopor com a mamãe. Mas o isopor procurou. Cueca de macho não ficou. Meu Deus do céu! Para de ficar de calmo! Não pode, porque me respeita. Meu Deus do céu, Marraia, pelo amor de Deus do céu, você não pode levar as coisas um pouco, mas é certo. Para! Para! Para de fazer bumerangue! Porra! Porra! Gente, tô dando mau humor o tempo todo. Que maluca! Tu não faz cara pra mim... Tu não faz cara feia pra mim, não, Marraia. Esse chinelo tá uma catinga demais. Marraia, porra! Marraia, porra! Vai parar! Desci jeitinho, hein? Brite, dois! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Ô, Calô! Graça levou a filharada pro Saara pra procurar um cooler. O que que cê vai botar nesse cooler, Gracinha? Estrelando! Graça! Brite! Michael! Marraia! E os papagaios de pirata! O Lou Coutor! A vizinha barraqueira! A vendedora afrontosa! O galã do Saara! E ela, a loira misteriosa! Será que rolou um clima? Música Ah, não! Alô, alô! Canta uma pra gente! Olha, 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 olha! Água mineral, vai! Água mineral, vai! Água mineral! Água mineral! Esse cara é mal! Você vai ficar legal! Meteu água? Não! Não! Tá com sede! Não! Quer minha chubaca? Não! 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 Ai, não consegue! Ai, que horror! Olha, olha! Olha, olha! Não tomou um toco do nada! Queria também, não! Olha, eu vejo roupa de criança, eu tenho vontade de ter filho! Maior! Me deu vontade de ter filho! Pra quê? Eu acho muito bonitinha a roupa de criança! Mas cê nunca vai acontecer em mim! Esse irmão dele é muito... Olha aqui, que eu vestia você, Michael, quando eu vi que eu era afeminado. Eu vi que eu era afeminada, eu já vestia você assim, pequenininha! Vestia? Tchau! Botava vestidinho nela! Não tem foto nenhuma! Tá vendo? Tudo bom? Cê vende, cê vende coisa! Até que fofato! Ela é carente! Ela era comunidade! Ela é! Sabe, seguindo... Olha, a uma hora! Não gosto de você! Desde que você fez fofoca de mim! Falando no macio! Não quer meu... Não vai ficar com meu homem! Não vai ficar com meu homem! Não vai ficar, maluca! Não vai ficar com meu homem! 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 Calma! Calma! Pelo amor de Deus! Não vai ficar com meu homem! Sabe, a gente tem que se respeitar! Ela tinha que encontrar com essa mulher, né? Porra! Até desde uma hora, assim! Eu vou falar! Eu tô com medo de perder a Brite! Eu já perdi ela aqui hoje mesmo! Aí eu fui na rádio e falei... O cão que estiver por aí! Rapidinho ela apareceu! Ai, que bom! Que bom! Rapidinho! Ela é muito identificável! Nossa! Imagina a nossa vida sem a Brite! Não! Não é impossível! Olha aqui! Aonde que tá essa porra dessa loja desse isopor? Que eu não aguento mais andar! Nossa! Um dia que vai dar mais isopor! Mas quer ver tudo, né? Claro! Às vezes tem umas coisas interessantes no preço bom! Ela entrou num monte de loja e só comprou peru! Essa bolsa dela... Não sei como é que eu tô com a gente carregada! Tá cheio de peru! Nove perus aí dentro! Eu comprei um! Tudo bom? Vou te mostrar um negócio que tu vai ficar de boca caída! Eu queria fazer uma entrevista contigo! Como é que é pra você? Horrível! Essa dentro da loja hoje vai pagar R$6 na promoção! Não vou comprar! R$8, pera pra cacete! R$3,99 só vai pagar R$3 na promoção! Mãe, bora! E ela fala rindo como se R$3 fosse dado! É verdade! Tem brinco de um, tem brinco de dois, tem brinco de R$3 também! Eu não tenho R$1,00! Gastei tudo em peru! Vamos! Separa pra mim semente girassol! Eu não! Você falou que é cara? Que? Ai Deus! Toma! Toma! Levando, mãe! Segura aqui! Para! Para! Eu vou dar com o negócio na tua cara! Não, mãe! Vai, mãe! Onde deu? Por que você deixou em mim? Porra! Que isso? Que que é cara? Porra, para de querer ficar coisando comigo! Toda hora, porra! Eu, hein! Ele me agarrou, tu viu? Que isso? Você agarrou minha mãe? É nada! É nada! Não foi! Não foi! Ele me puxou na hora, acabei sentando no colo dele! A família toda aqui é só a mãe que ele quer, né? Eu quero as coroas mesmo! E coroa? Tá no teu cu! O sárum tem isopor? Tem! Aqui é no sárum! Aqui no sárum você encontra tudo! Mas aonde que tem, amor? Aqui, aqui! Nas seus espaços? Nas seus espaços! Pra frente? Mais a frente! Isopor, amor! Isopor! Preço bom! O que você quiser! Cúler? Cúler, amor! Botar no cúler! Cúler! Meu Deus, o que é isso? Cúler, cúler! É cúler de botageiro, mulher! Cerveja, cúler! Cúler! Encontra, encontra! Tá bom! Fica com Deus! Onde é que eu te encontro? Arraia! Arraia! Arraia toda de preto! Arraia toda de cima da mulher! Arraia! Pode pegar! Pode pegar! Arraia! O que é? A funcionária vai ficar sabendo tudo quando chegar em casa! Tem que fechar com a tua irmã! Tem que ser fechamento! Ah, que fechamento? Deixa ela no seu piranha! Qual é o problema? Tem uma deusa de mulher e aí fica... Ela tá trabalhando tudo na rua! Ela tá lá fechadinha no lugar que ela tem que ficar! É machista, hein? É machista! É machista! É machiçota, hein? Eu tô num processo de... Evolutivo, entendeu? Tá, então revê isso aí! É machista! Desculpa! Tá levando cimento pra onde? Deixa eu carregar pra tu um pouco! É machista! É machista! O que é isso? Ah, ela quer isso! Vem cá! Vem cá! Morre! O que é isso? Vamo puxando junto! É machista! É machista! Porra, me respeita, cara! Porra, que maluco! Nossa, minha mulher que passeou! Amor! Não, vamos te dar um papo, irmão! É o que que é, irmã Raia? Para! Tu não viu que eu fui sua rei nele? Me dá uma raiva, sabe por essas bailarinas? Parece que ela tá debochando de você! É porque tu não consegue! Tu não tem cintura! Mãe, quebrou! Eu vou te mostrar a cintura! Olha! Olha aqui! Ela parou de lançar! Leva, mãe! Você não tem aqueles cachorrinhos, não? Que fica fazendo assim? Leva um, mãe! Não tem cachorro? Só tem bailarina? Só tem bailarina ou pinto? Pinto também! Leva o pinto, mãe! Leva o pinto! Eu só não vou levar o pinto que eu já levei um aqui, ó! Ô, mãe! Não precisa mostrar mais! Parou, parou! O que é isso? Esse também fica se balançando, ó! E atende a família toda! Cruze! Eita! 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 Sexta-feira veio um desse, né? Chegou até a animar, né? Como é que é? O que ela falou? Ela não faz nada a 19 horas! Por isso que ela ficou nervosa! É muito mais tempo que não perde! Ô, mãe! Nessa loja vai ter tudo o que a gente precisa e acabou! Cuidado, hein! Que aqui é... Quebrou, pagou! Sabe, né? Ô, mãe! Com esse isopor aqui que tu achou, a gente vai poder vender muita água, mãe! A gente podia aproveitar que a gente já tamo na rua, passar no mercado, comprar uns fardos de água pra vender! Isso é boa! Que levar água pra quem é? Que fardo! Fardo é você na minha vida! Que isso, mãe! Gente! Nossa, gratuita! Ela tá certa! Aproveita que a gente tá lá na rua, tá no centro e já leva água daqui! Não, eu vou levar água! Se eu for vender água, eu vou pegar as garrafas que eu pego na rua que eu cato no chão e vou engarrafar e vou pôr pra vender da piscina! Água da piscina! Que horror, guinoso! Tu vai usar água da piscinão lá, cara? Cheio de coliformes, FKs, XXIs! Pô, você dá até cadeia! É bom que eu vou pra cadeia! Tô querendo mesmo! Que pelo menos lá tô em paz! Entendeu? Lá vocês não me perturbam a minha cabeça! Lá, pelo menos, eu como de graça! Lá, pelo menos, às vezes, se bobear, eu sou comida! Tá, 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 tá! Tá, mãe! Pronto! Vamos levar esse aqui! Que é o mais lindo e fechou! Valeu! Não acha aqui, ó! Achei esse aqui, que tem uma masculinidade! Que tem uma masculinidade! Muito mais maneiro! Querida, esse aqui é muito mais feminino, mais elegante, mais clean! Meu irmão, não vou usar isopor rosa, brother! Querido! Eu é que não vou usar azul! Se liga, tá? Vamo parô? Vamo parar, ô, queridos e queridas! Vamo parô, putinhas! Vamo levar... Que palhaça é essa? Que palhaça? Não é porque você é menina que você tem que usar rosa, não é porque você é menino que usa azul! Entendeu? Você acha mesmo que se você tiver com isopor rosa, tu vai ser menos menino? Por causa disso? É, bobeirona, bobeirona! Agora aqui, o que vocês acham dessa bandeira aqui? Fala sério! Ai, é linda! Eu achei ela muito maneira, colorida, e tá falando muito sobre mim nesse momento, porque eu me descobri LGBTQ, RSTU, VWXYZ! Pronto! Saiu do armário! Me sai do armário, Brito, que eu te deixei tancada lá por causa da cara! Não faça agora! Boa mãe! Qual é a tua letra, cara, da tua sexualidade aí que você descobriu LGBTQI mais Z? Ah, isso depende, tem dia que eu tô L, tem dia que eu tô M, já tem dia que eu tô um K, um S... Então vamos parar com essa palhaçada que hoje eu tô R, de irritada, tá? Então se liga! Irritada! Ah, mas eu também acho essa coisa, isso aqui é verdade! O que é? Pra todos os gostos também, entendeu? Vale! Esse negócio aí de direita e esquerda também, pra que isso? Eu pelo menos coloco o João Carlos às vezes pra esquerda, às vezes eu guardo ele pra direita... Bobeira! Bobeira também! Pra mim tem negócio de direita e esquerda, não tem negócio de direita e esquerda! Ô mãe, caso de que aqui não tem direita e esquerda, tu não gosta de política? Não, o que eu gosto é levar no centro! Mãe, que... Ai! Levar no centro vocês pra comprar as coisas! Não, não! Ó, vamos embora! Pronto, a colorida! Aqui, a gente... Tudo bom, filho? Ah, esse shortinho bonitinho, filho, aqui ó! Mãe, não vai ter pra tu! Os tamanhos geralmente são pequenos! E é ruim, tá me chamando de gorda, porra? É ruim as coisas da Amy, sim! Mãe, eu vou passar uma perna tua aí, faz de graça! Sem elástico, é bom, porque o elástico é resistente, os elásticos aqui dessa loja, eu gosto muito dela! Tá baratinho! Tá baratinho, R$14,90... Ah, não mãe, é a partir, tá escrito ali, tá? Se liga nisso que a gente quer que ser a maior furada! Ô moça, e se a partir vocês tão querendo dar golpe na gente? É que não! Não é ignorante não, se a partir a gente sabe que não é só esse valor! Inclusive, eu tô até procurando um biquini pra mamãe, só que tem que ser coisa que sabe que é a bochechona da mamãe é gorda, né? Tem que ser grau índia, né? Agora vem cá, mãe! Não é no corpo que a gente coramo fitosorante pra fazer marquinha? É porque no seu caso a gente tem que isolar a área de risco, né? É por causa de segurança, filha! É a minha segurança? Não, a segurança dos outros, que vai que o senhor ali é cardíaco! Toma um susto contigo igual aconteceu com a mamãe, aí vai ter que fazer cirurgia! Ai, Deus me lhe, cirurgia no coração? Não! Não, na tua cara pra ver se resolve! Amor, faz graça! Alô, alô, freguesa! Graça e Brite brotaram no Saara pra comprar um biquini fio dental! Vem que tem, gracinha! Capricha na maquinha! Estrelando! Graça! Tó, ropa! Tó, ropa! Maiko! Ei, pai MATÁ! Brite! E os papagaios de pirata? Amusa Philly! Paula do Saco-Lé! E aí? Adriana Calcaioto do meia! Ei! Ei! E aí? Ei! 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 Quanto é que está o seu colher? R$ 2,00. Mas isso é da fruta? Por licença, por licença, né? Mas isso é a água da... Não, né? É a água da bica, né? Não é a água da sedai não, pô. É do garrafão. Aqui, ó. Eu não quero, não. R$ 5,00. Pega, filho. Ô, mãe. Quer não? Obrigada, mãe. Ô, por favor. Te agradeço a vessa. Mas eu gostaria que a primeira chupada fosse tua. Chupa aí. Olha aqui, filha, que a mamãe te falou que eu queria cortar a minha Adriana Calcanhoto, o cabelo. Onde é que tu cortou, filha? No meia. No meia? Tadinha. De um distante pra cacete. Tchau. Pai, melhor do que onde a gente morar. Querida, a gente mora no morro, mas pelo menos a gente sobe, mas tá mais no centro. Vem cá. A gente tem um corpo parecido? Tu sabe me dizer onde que eu acho o biquíni pro nosso tamanho? Não sei. Eu tô procurando um biquíni porque eu tô com a bochechona gorda. Tu também tem a bochechona gorda? Eu sei, eu ponho biquíni. Dizem que sim. Eu ponho biquíni e fica com aquela pata de camelo. Tu fica também? Também. Ô mãe, compra pra mim? Eu vou comprar. Só um jantinho que a mamãe tá conversando, tá? Só um jantinho que a mamãe tá conversando. A gente arrasa mesmo. Tá bom. Não quero falar com ninguém na internet não, que eu tô perguntando pra você minhas coisas. Tu não vai ficar mostrando pros outros que eu tô perguntando pra vocês. Ô mãe, compra pra mim? A mamãe tá conversando só um instantinho, que a mamãe já falou. Aí eu tô querendo saber, porque eu tava querendo um cavadinho aqui atrás, na hora que eu for pra praia. Eu só ando... Ô mãe, tu leva ele! Uh! Uh! Falei que a mamãe tá conversando. Espera um bocadinho, filha. Aí eu quero botar um cavadinho. Tu não sabe porra não. Vambora. Aqui, filha. Essa brusa vai ficar bonitinha. Eu vim comprar biquíni e já me desvirtuei, que às vezes eu acho umas peças baratinhas. Eu já quero comprar roupa pra vocês. Mas eu não quero essa. Mas vai ficar bonita em você, porque eu coloco assim. Você vai ficar grande, mãe. Aí vai ficar linda na cara, fica bonita. Até parece que pra você não tem que ser grande. Eu acho que aqui não vende roupa pra mim. Vende sim. Oi, tudo bom? Pode sim, amor. Eu tô procurando biquíni. Aqui tem? Olha, não temos. Não tem biquíni. Eu vou procurar no estoque. Isso aqui é pra estoque? É. Eu pulei em cima porque eu não acredito em você. Ô mãe, que dá pra você não cair? Essas mulheres, elas mentem na tua cara. Porque elas não... É, mentem sim. Ô mãe. Não temos. E não que eu vou lá. Mãe, tu vai cair daí. Segura aqui pra mamãe, hein? Vai ficar igual a escada nas escadas. Vai citar pra cá. Segura aqui pra mamãe, a escada. Segura pra mamãe não cair. Espera aí, senhora. Cuidado, cuidado. Calma, mas pode deixar. Pode deixar você na escada que eu venho do morro, tá? Eu sei subir... Mãe, ela te chamou de gorda. Como é que... Eu vou descer agora. Não, senhora. O que eu quis dizer é que ela é um pouco frágil. O que é gorda é isso daqui, ó. Minha chubacona bem gordona. É mesmo? Isso nada não viu. Vambora, que eu não gostei dessa loja. O que é isso, gente? Mas eu peço desculpa, viu? Aqui pra levar pro meu pai pra mostrar um cueca. 3,99. Ah, tá boa, né? 3,99. Nossa, bonita ela, né? Essa aqui tá em você? Tá. Bota pra gente ver. Ela tá por cima da roupa. Ei, o que achou? Eu achei que parece com ele. Não marca nada. Eu achei patético. Vem. Bora, Brite. Obrigada. Vai com Deus. Ai, esse shortinho aqui dá em mim, hein? Tenho certeza. Não dá não, tá filha? Esse é estresse. Estresse. Então, eu tenho estresse. Ele entra. Estresse. Estressada tá você, mãe. Para de graça. Dá pra gente falar. Ai, achei caro. A gente vai até a mamãe pra ver se tava esse... Ô mãe, 15 reais, uma blusa toda rasgada. Para a gente, é promoção, hein? Mas tá rasgada. Você tem que ser ignorante, isso daí é um modelo. Como é que é? Como é que é? Valeu. Vai tomar conta da tua vida. É ruim de não entrar em mim, hein? Mãe. É ruim dessa vermelha não entrar, hein? Mãe. Estragou, apagou, tá? Só pra te avisar. Não vai dar. 30 reais pra mim tá caro. Vocês parcela? Aqui parcela? Não, cara. Essa roja tá muito esquisita. Que é um short rasgado, caro. Uma blusa rasgada, cara. Tá na moda. Tá na moda. Ela é burra, ela não sabe o que tá na moda, não. Ela, a brite é... A moda é essa, eu tô empregada. Não fala assim comigo, não, hein, porra. Carra segurando pra mim. Brite 1. Fazendo vergonha na frente do 18, mãe. Brite 2. Virgula 77. Isso, é. Eu não acho a placa dela. Piquini! Piquini, mãe! Essa daqui é a Gigi da Nera, não dá? Não, pra ela é pequena. Olha essa canga que linda aqui. Mãe, mãe, é pequena? É, ela é finit. Isso, eu sou finit, amor. Finit? Finit. Ela é finit. Olha que gracinha essa canga pra sair da praia. Nossa, com vontade. Eu quero. Sabia doce e açúcar. Ah, tem açúcar? Então não vou nem comer que eu tô de dieta, porque agora vai chegar verão. Ah, mas pode ser sucarose, né, não? Ah, é? É. Deixa eu te falar, eu tava pra botar essa saídinha pra ver se eu coiso na praia. É ruim de usar essa saída assim? Não, tá linda. Tá? O negócio é a gente se sentir bem. Não importa como a gente esteja, né? Não é isso aqui. Ih, que empoderada. Nossa, você... Nossa, Mateu versículo 7, né? Parabéns. Adorei ela. Tá borra, falar mais coisa pra ele discurso. Ah, vai querer falar bonito pra mim. Mas ela tá certa. Você fica falando mal de mim? Ela chamou nós de caroço, tu viu? É bom? Porra, tá parecendo aquele da revistinha. É bom pra cacete. Ah, não. Perfume ruim, o pessoal vende achando que a gente é otária. Mãe, a menina da Roja falou que a gente chama caroço. Sabe o que é caroço? A gente entra, hora é hora, as mercadorias não compram nada. É ou não? Pra mim, caroço é quando eu me depilo, fica cheio de caroço. Nossa, que perfume fedoreço. É esse, hein? Fedido pra cacete. Ah, aqui dá pra fazer a miçanga aqui, filha. Pra mamãe fazer o piercing íntimo dela. Tem que ser isso aqui, grandão, né? Chubaca imensa. Eu queria uma pedrinha pra eu poder botar de piercing. Vocês têm um piercing íntimo? Ah, esse coração de piercing na tua chubaca vai ficar. Sim, ó. É grande a tua chubaca, né? Por que que vocês colocam aqui? Eu queria colocar um negocinho aqui, ó. Assim? Tem que ser corrente. Uma corrente de bicicleta. Uma correntezinha pra poder botar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Eu acho que essa daí não vai segurar, hein, mãe? Vai ficar bonita, filha? Não, não vai. Tá achando ruim, moça, aqui? Achei horroroso. Gostei. Gostou? Ai, que é hoje, né? Eu já quero ficar pronto. Guarda pra mim. Eu vou só ali pegar o negócio na outra loja. Caroça, é caroça, hein? Olha tudo no copo, é caroça. Ah, não, achei. Mãe, onde vocês estavam? Que demora pra chegar? Ai, a minha mãe anda tudo, para tudo que é roja. Eu nunca vi, não compra nada. O povo tudo chama nada de caroça. Isso, não quero ouvir. Ai, mãe, que tira. A mamãe que inventou. Devagar, que ela te quer que dói. Ai, não é bom que já faz depilação. Gostou desse biquíni que eu escolhi aqui? Meu, que lindo. Michael! Olha, Paty. Que coisa mais linda que você tá, filha. Eu amei! Que dá pra fazer. Ai, que linda dá pra fazer o fio jantar, o Michael. Ai, eu quero um dedo. Vai, Marandra! Cuidado só pra não assar, tá, filho? Não, não, tá certo. Eu tenho pomada. Porque esse é bom que assim, se eu engravidar ele não vai expor muito o meu corpo, né? Ah, filho, deixa vir um netinho pra mamãe. Fica de barriga. Mãe, eu já te parei. Eu vou te dar um netinho, eu vou ter um filho na minha cara. Não te farei isso. Deixa eu desistir de ser avó. Será que esse tamanho aqui tem o meu tamanho? Acho que não, mãe. Mãe, olha aqui, eu achei esse bem grande. Eu acho que dá. Mas se você ver, tudo tamanho único. Tamanho único? Esse tamanho único pra mim é tudo PP. É mentira que o tamanho único é o meu ou o teu? O único ou o teu? Ei, eu gosto de PP. Que valorizinho. Eu já gostei de PP, mas na época ainda não tinha tido filho, né? Porque agora PP dá um saché dentro de... Mãe, que valor. Agora eu fiquei chateada, poxa. Por quê? Eu queria um biquíni que desse bom fio dental pra enfiar na minha bunda, pegar um sol na praia, na piscina. Tu quer ficar na praia sozinha? Hã? Tu fio dental, tu acha que as pessoas em redor vai querer ficar contigo? Você, nesse só, com esse corpo de biquíni é uma pessoa que é um frango assado. Que é ridícula, ridícula! Parar! Quem te levou a ser? Vamos, parou? Vamos, parou? Pelo amor de Deus, que adoro frango assado. Me adoro esse mesmo frango assado. Ué, onde? Lá no forno? É de casa, mãe? Eu tô perguntando, eu sou muito goma. Sabe de nada, inocente. Eu tava no quintal, nossa mãe, toda ficaram de mosquito, sabia? Ai, tem que passar a repente. É, eu tô até com medo de eu estar com chikumbaca. Chikumbaca? Que isso? Chikunguena chubaca. Mamãe, para os braços. Mamãe, a sua estoque é a sua mãe de roupa! Qual é aqui, Britney? I don't know you and I need you. I don't know you and I need you. I don't know you and I need you. Parece que a gente tá no carro alegórico, né? Demora que eu vou. Sou o meu. Atrás da vez de rosa só não vai quem já morreu. Mamãe, a gente vai cair aí embaixo. Vai! Tudo bom? Vamos lá embaixo, vamos. Porque a mulher tá aqui olhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa mulher tá me irritando. Porque ela fica atrás da gente. Sinto esse insegurança de loja achando que a gente vai roubar alguma coisa. Mas aqui em cima é área privada de loja. Posso levar esse biquíni então, mãe? Pode, leva, leva ele. Cadê minha bolsa? Porque tu falou que eu tinha que deixar minha bolsa aqui. Não, foi só chatinho. E você falou, deixa tua bolsa aí que você vai pegar alguma coisa lá. Agora eu vou ver se tá tudo dentro da minha bolsa. Porque ela se desconfia de mim, eu também desconfio dela. Ainda bem que tá tudo aqui. Ah, não! Olha esse biquíni! Ah, não! Deixa eu ver. Olha, tem no meu tamanho, colega? Tem de várias cores. Que lindo ele, cara. Já parei pra minha mãe. Tá quanto? Comprarai pra montar fazeca. Dez? Porque não tem do tamanho dela. Meu Deus, que lindo! Olha! Será que a gente pode levar também, mãe? Porque daí faz combinação. Eu gosto desse que já tem bojo. Que lindo! Nossa, ficou muito top. Nossa, mãe, é muita gente, né? Que tem no centro desse bente. Tá cheio demais o centro hoje, hein, pô! Tão dando de graça! Queria tanto ter um pouco de dinheiro, sabe, mãe? Sobrando, compra coisa. Ainda mais hoje, sexta-feira, né? Você sabe que hoje é esse... A gente tem que achar alguém pra sextar, né, mãe? Cara, alguém vai me incestar, que eu não tô de bobeira. Caiu na minha raia crau. Eu também queria. A senhora já tá misturando todas as modalidades também, né, mãe? É claro, mãe. Tu não sabe que eu trabalhei nas Olimpíadas? Ah, não. Sério? Dezembro de 87. Claro que foi. Pode passar, moça. Pode passar. Dezembro de 87, que eu tava coisando. Aí eu fui trabalhar. Aí eu cheguei de manhã, fui pegar o segurança. De tarde, peguei o faxineiro. De noite, eu fui e fiquei com gandula, né? Ele só trouxe a bola pro campo, né? Mas você sabe que eu não posso nem julgar, que eu faria o mesmo. Eu sei, eu sei. Olhe, babá! Graça e Michael foram cestar no Saara em busca do clipe mais gostoso do deserto. Quer dizer, da rua! Será que a Graça vai fazer a cobra subir? Estrelando! Graça! Michael! E os papagaios de pirata! A corotete! Ei! O dono do baile! Ei! Ei! A Anitta do Saara! Ei! Ai, mamãe! A mulher do Peru! Ei! E até ele, o Papa! Tchau! Tchau! Quer dizer, onde é que eu acho um negócio de maquibe ou uma esfirra? Vai lá na frente! Mas é ali na frente! Mais pra cá? Isso! Tá bom, filha, fica com Deus, viu? Obrigada mesmo pela dica! Obrigada! Tá quanto? Tu sabe mais ou menos a média? É caro? 5,90? 2,50? Não! Pô, tá variando pra cacete! 5,90 pra 2,50 existe uma... Deve ser bom? Não! 2,50? Mas, firra! Mas eu tô cheio de fome, mãe! Calma, Michael! Você sabe que saco vazio não para de pé, né mãe? Ah, não quero não! Se não para de pé, não me venha apresentar! Porque eu só gosto do que tá de pé, não é não, coroa? Eu, hein, que eu vou dar mole? Tira foto com a coroa aqui! Vai que a gente quer foto comigo, pô! Tô igual você, estando aqui comprando as coisas! Tô achando mesmo que é... Ah, por favor! Fazer uma série, hein, Adão! Deve falar contigo? Sexta-feira, geralmente, o que que tu faz? Que eu tô procurando um programa pra fazer hoje com a minha filha, Michael? Uma baladinha, um negócio pra gente ir, uma festa! Uma festa, o que que tem? Pagode? Alguma putaria? Algum lugar que tenha putaria? Ah, é aí embaixo, né? É bar que tem putaria? Onde é que é? É bar que tem putaria? Onde é da Relicário, lá na Canital? Ah, você já é! Caramba! Depende de você pra me convidar pra ir! Ih, pulou o croncho, hein, Michael? Vai, tchau, querida! Tchau, vai com Deus, filho! Eu só vou indo lá pro... Usa a camisinha, pelo amor de Deus! Tchau! Meu Deus! Tchau, porque... Eu nem esperava! Tu ainda usa a tua espirra? Uso! Ih, que linda! Essa da minha eu também uso, mas não tô achando o quibe certo! Ah, para! Mas você é linda, poderosa! Isso eu sei, por isso que eu tenho que escolher, né? Que nem qualquer homem que vai botar o quibe na minha espirra! Não, 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 não! Você é poderosa! E eu não sei, quase que eu não sei! Olha, essas suas tetas aí tá poderosas, hein! Eu sei, amor! Tanto que Mamara aqui ficou nesse lugar! Essa brusinha tá bonitinha aqui, ó! Depois, quando eu participar da escola, que eu tô pra Chubaquina vai crescer... Nos uniformes? Tá quanto, moço? 9,90. 9... Porra! Quero pra cá, 9,90! Meu Deus, eu compro 2! Pelo amor de Deus! A gente vai comprar umas coisas, as coisas tá caras até na alfândega! Eu pensei que fosse ser um lugar mais barato, eu vim pra cá pra pesquisar! Mas para que você fazia escada na rua! Porra! Arrasou os preços de vocês que tacaram pra cacete! Tava procurando sexta-feira! Queria uma brusinha pra poder botar a mini saia ou uma coisa! 21! Vai ficar me remendando? Eu te dei confiança? Que hora que eu vou lá contigo, hein! Tu sabe que eu te conheço que não é daqui, ó! Sabia que eu encontrei um crush aqui! Me bate, largou! Cansou de me ouvir! Vai! Samba! Samba! Samba que ele vem atrás! Pioninho! Feche, mexe! Mexe que foi bom demais! Pula pros peitos e vai lançar! Muito maneiro! Muito maneiro, Carla! Eu vi! Olha aqui a coisa da dona Mourdes, mãe, ó! Ah, eu tô precisando de sete toalhinhas dessas, porque eu sou de uma... Tu sua muito, moça? Sua! Eu suo muito na Chewbacca, que é uma parte que é muito... Eu tenho duas bochechonas aqui e eu já tô com incontinência, né? Às vezes eu compro pra minha mãe de presente! Tu também tá? Oi, mãe! Oi, filha! Eu não posso nem rir! Eu também! Desce direto! É, eu também tô assim, mulher! É impressionante! O dia desse eu tava rindo... Fica à vontade, amor! Fica à vontade! Aí eu tava rindo... Tu tá aqui também? Tô! Tô contigo! Não, eu tava conversando com a Rita, tu entrou aqui... Que houve, amor? Que mulher maluca! A turnada ela apareceu! Tô é uma entidade! Eu acho que ela não fala português! Ela não entende nada! Não entende nada! Tum! Aí Rita! Tu também tem incontinência? Tem! Ah, todo mundo tem incontinência aqui! Meu Deus do céu! Como é que vocês fazem? Usa fralda geriátrica? Eu uso! Eu também! Eu não estou conseguindo mais fazer amor! Nossa! Na hora que eu chego lá, eu... Depois eu compro! Oi! Ela acaba! Delima! Cusco, Machu Picchu! Peru! Ela é do Peru! Eu tô procurando isso hoje! Peru! Porque é sexta-feira! Crisco! Ei! Ô, glória! Lá fala, ô, glória! Gracias! Muito bonito Brasil! Eu adoro Mato Pinto! É verdade! Aconteceu isso com o Moacir com o meu marido! Matou o Pinto dele e tá broxinho agora! Aqui estou eu! Marinho tá cá! Ah, tu é marido! Marinho dela! Fica! Ah, tu irra! Filha! 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 Pai! Mãe! Mãe! Eu sou piranha mesmo! Eu sou filha da piranha! A outra piranha! Piranha é minha! É verdade! Ah, eu tenho até vergonha de assumir! Você que tá com um ar mais sóbrio de escritório, você sabe algum lugar pra gente curtir a sexta-feira? Poder ter uma balada e poder desabotuar o botão na tua camisa? Tomar um negocinho! Falar mais pulgaria! Eita! Me chamou pro cantinho! Eita! O chocinho dele! Uau! Meu Deus do céu! Se eu tivesse de bobeira eu transava! Que risca! A sorte que hoje é sexta-feira, né? Fazer um negócio, hein? O que que é? Animadão! Filha do Polo Saara! Que delícia, hein? Vamos fazer um deserto lá em casa! Bora! Hoje? Ele gostou! Eu sou! Bora! Vai! Tchau, filho! Tchau, amor! Eita! Chega! Chega! Chega, pelo amor de Deus! Que safado, querendo pegar minha mãe que é casada! Eu não tenho problema, eu sou casada, mas não tô morta! Ela me mata! Eu quero achar um negócio pra comer. Há horas que eu tô com fome, eu tô zanzando aqui, não sei quanto tempo já. Eu tô cheia de fome, nós temos uma porra do árabe pra comer. Não se tem uma porra de um kibe pra gente achar. Porra, eles acham que a gente é burra. Eu não sou burra! Aí eu discuti com a mulher ali atrás, dei na cara dela sem querer. Deu! Sem querer! Sem querer! Sem querer! Ela me irritou, tive que levar minha mão na cara dela sem querer. Ah, que gracinha! É o Papa? Sou eu! Papa João Paulo Cideiro! Você é o Papa? Muito prazer! Me abençoa que eu já fiz tanta merda! Obrigada! Obrigada, filha! Por isso que você tá cheirosa! Eu tô mesmo! Tem que ver minha Chewbacca! Eu uso... Eu te pedi um favor! Oi! Solta um pendinho que eu quero cheirar! Nossa! Ah não, pra mim deu! Que bonita! Que bonita! É Cosi... Oi, pericença. Cadê que eu posso usar? Vai ter que consumir alguma coisa senão vai pagar 5 reais. Não, fala que tá muito apertada. Ai moço! A minha mãe tá passando um pouco mal, precisava ir no banheiro. Moço! Tá passando um banheiro, eu tô passando um pouco mal em... Tem um pouco de necessidade aqui. Obrigada. Moço, eu não vou nem usar o restaurante. Na verdade, só queria usar o banheiro mesmo. Eu tô com incontinência. Toda hora eu tô me urinando, tem que usar. Tudo bom? Tá gostosa a comida? Vale a pena. Eu queria parar pra comer, mas achei que tá vazio. Falei, ah, tô com medo. Aí eu pedi pra ir no banheiro pra ter essa desculpa pra eu poder ver como é que era o ambiente. Mas é tudo bom, né? Desculpa, tá atrapalhando a senhora. Gostou também ou ela tá achando que ela tá mentindo? É muito bom aqui, é? Maravilhoso. Que bom. É caro? Caro? É caro. Posso pegar aqui no teu pão? Eu disse pão, hein? Posso pegar no teu pão, não é? Que senão você pode achar errado. Não que se você achar errado eu não pegar. Pode aceitar ainda, né? Eu vou pegar só um pouquinho aqui do teu... Qual o nome disso? Hummus. 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 É hummus ou hummus? Hamster. Hummus. Nossa, você coloca gostoso, né? O hummus. E tá sozinho? Ai, você colocou... Tô sozinho. Que delícia, hein? Sozinho? Ah, não? Com Deus. Tá com Deus, claro. Mas passeando veio sozinho mesmo. Hum, que gostosinho, né? Você vai ajudar depois pra cá? Jamais. Obrigada, tá? Queria outra coisa, mas aí depois eu volto. Nossa, que homem gostoso, meu Deus. Eu comi o quibe dele. Que delícia. Desculpa. Sério mesmo, desculpa. Tá bom, a gente vai comprar. Gente. Tá bom, a gente vai consumir. Nossa. Eu não queria nem mais comer, porque eu tinha comido o Coisa do Homem e não tinha necessidade de comer. O que que tá com cara boa aí, mãe? Tudo, né? Que a Britney não tá aqui, tá tudo com cara boa. Moço, com licença. Assim, eu vou querer dar ré no quibe. Ré no quibe. E essa senhora, ela vai querer dar uma assada na espirra. Tu não vem? O que você falou? Tudo bom? E também dá uma cervejinha, se tiver. Tá, eu só não ia querer molho de alho, porque... Antes de ontem... Você ia falar contigo? Antes de ontem, fui transar com o Francisco. E aí, eu fui comer molho de alho antes. Aí, a mulher dele descobriu, porque as partes ficam com cheiro. Entendê? Você vê, né? Eu não valho nada! Quer me comer? Tô brincando. Para! Não! Bem, se quiser... Tá à vontade, tá aí. Tá à vontade. Então, vai ser isso, uma espirra e um quibe. Barré no quibe. Barré no quibe. E tu vai assar a minha espirra? Você sabe, né, mãe, que eu não gosto de reclamar? Mas eu achei um pouco fina. E... Tá fino? E o quibe tá fino. E tem mais grosso? Tem. Por favor, eu gostaria, já que é a minha espirra, né? Isso. Não, exatamente. E até porque, moça, o que que eu ia falar? Eu tô com 14 filhos, né? Ó, tem mais grosso. Realmente, com um quibe fino, ele já não... Não preenche tudo que tem. Tá entendendo? Eu não vou precisar falar, né? O vazio que ela tem, que ela tem que suportar isso. Ah, tem condição de você botar a música aqui, por favor? É... Ah, não. É saudável. Ah, eu também. Como é? Vamos dançar? Esse daqui da casa não é bom. Esse daqui da casa é bom. Hala hala nunchae. Hala hala nunchae. Habibi, hala hala nunchae. Habibi, tchau, ô maico. Mãe, dá um jeito de pagar lhe aqui pra mim. A mamãe paga aqui com uma outra maneira. Nossa, ontem, ontem, eu não fui nem na tua casa, que eu tava preocupado de ir lá falar com a tua esposa. E aí eu te vi pra passar lá, porque eu tava procurando uma loja de tecnológicos pra consertar meu celular. E eu sabia, é. E aí eu não sei onde é que tem. Sabe onde tem por aqui? Porque tem tudo aqui. Não é Madureira, mas tem tudo. Porque Madureira é melhor? Madureira é melhor. Tu acha mais barato? A gente vai ter ido lá. Falei, vamos pra Madureira. Ah, não. A alfândega é melhor que tem um preço mais em conta. Tu não acha aqui mais em conta? Não, Madureira. Madureira, né? Mas já que eu vim aqui... Mas aqui é mais chique, né, que é o centro da cidade? Você acha mesmo? Mais chique? Mais chique eu achei ele. Nossa, uma carequinha assim. Será que a carequinha de baixo é... Não, deixa, ele pode falar disso. Não completa. Tchau, fiquem com Deus. Eu achei ele bem gostoso. Você já pegou ele? Já, peguei uma ocasião. Era dezembro de 87 eu saí com ele, né, porque ele não era casado. Aí a gente fez o negócio, eu quase tive o filho dele. Ainda bem. É que eu tava de camisinha na época. Graças a Deus. Mas você é muito prevenida, né, mãe? Você é uma coisa que eu sou, é mesmo uma mulher prevenida. Querida, eu preciso muito achar essa loja de celular pra trocar película de celular, mãe. Não, a película que precisa é a cara da Brit, que aquilo ali precisa de sete películas. Coitada. Coitada de mim, porra, de olhar pra aquela cara todo dia, de manhã, que eu não coloco. A Britinha tá perdida aqui no Saara, você nem tá pensando nela. Ah, a Saara Bita tem um pouco de carinho. Nada, aquilo não tem auto-proteção. Piriri, 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 alguém ligou pra mim. Graça vai ao Saara consertar seu celular, mas acaba se perdendo de Brit e encontrando uma caixinha de surpresas. E vibro, estrelando Graça, Michael, Brit e os papagaios de pirata, o rei da carona, a aprendiz de blogueira, o baixinho interessante, o vendedor delícia e ele, a caixinha de surpresas. Tá curiosa, Graçinha? Eu não quero trocar de qualquer jeito, porque o meu tá quebrado, caindo no chão. Ih, meu celular agora tá sem a merda. Esse celular tudo descartável, tá igual você. Igual é por quê? Cada dia é um diferente. Verdade, né? É, tudo bom. Verdade. Transei com ele também, é um tio de ontem. Menina, você tá transativa. Nossa, eu não tenho o que fazer, não tenho dinheiro. Qual é a coisa de graça? Ai, que pochete linda. Gostei da borboleta. Nossa, que... Ah, foi a borboleta, eu preciso fazer pochete. Eu posso só experimentar, moço? Não vou roubar não, tá? A minha mãe não rouba. Que vocês me... Não dá raiva quando esses homens da loja olham pra você com uma cara como se tu fosse pegar coisa e sair correndo. Não vou sair correndo, não. Olha que linda, Michael. Combina mesmo. Tá quanto? Olha aqui, mano. 18 real uma porra de lantejoula? Tá caro. Ah, vai pra porra, eles cobram 18 real com tudo. Eu gostei desse aqui, ó. Onde é que você sai dessa mecha? Em casa. Em casa? Nossa, não tá com a condição de ir no salão, né? Tá na merda, né? É ruim, eu vou pro salão. É ruim não fazer as coisas em casa, hein? Queimar minha mão toda. Tudo bom, filho? E forte, graças a Deus. Tá malhando? Já vai. Nossa, que delícia. Ei, ficou... Nossa, que coroa excitante, hein? Nossa, esses que tem bigode são as melhores. Eles fazem cosquinha na tua... Nossa, nossa... Tudo bom, filho? Olha a Raquel Rio Joias. Aqui. Ei. Sério, a bala saiu de marinho. Já deu. Fez a foto. Essa peça tá saindo a 10,50 por um. Ah, a gente tava de manequim. Tu não aproveitou, deu mole. Ah, porra, tava de parada, ela não fez nada. Aí na hora que eu vou andar, ela resolve... Ah, que isso? Desculpa, mãe fala demais, meu Deus do céu. Que fofoqueira, fica o tempo todo, mãe. Você tem que se comportar um pouco, você tá no centro da cidade. Tá me ouvindo? Alguma coisa... Sabe, eu não fiquei reclamando? Filho, tu não pode me ajudar a me carregar um pouquinho nesse negócio? O que que tu carrega aí? É lixo ou não? É lixo ou não? Cuidado aí, cuidado, tá? Você vai me levar pra lá. Você cuida da minha mãe, não vai deixar ela cair. Cuidado que não cair não, tá? Vai. Vai, filho. Agarra ele. Leva, leva. Ei, bonitona. Que delícia andar assim, hein? Que gostoso. É bom, porque ela tá com muita dor nas pernas. Eu tô cheia de varizes. Ai, é. Ai, é. Você consegue levar ela até em casa? Tá bom, tá bom. Então, o meu avarista tá doendo muito, moça. Obrigada, viu? Deixa o protégio, tá? Obrigado mesmo. Que gracinha ele, né? Você vai mandar esse trechinho só? É, era melhor não ter carregado. Não ter carregado, bombeira. Nem pediu obrigada. Ai, mãe, coisas lindas. Peças muito maravilhosas. Olha aqui, olha essa frase que linda. A solução não cai do céu, mas minha força vem de lá. Mateus, versículo 7. Mateus, versículo 7. Vai dar melhor. Tudo bom, linda? Tudo bem, graças a Deus. Ah, eu tava procurando uma esteira, porque eu gosto pra praia. E aí eu vou pra... Eu não gosto de canga, porque a canga me machuca, eu me acho. Mas não piquenica, não. Nossa, é pro piquenique da minha filha. Ah, é pro piquenique? Eu não tô com condição de fazer piquenique. Eu não tô comendo nem dentro de casa, porque as coisas tá difícil lá, né? Então, piquenique mesmo que eu não faço. A gente nunca foi num piquenique, eu acho. Será que eu posso, no da tua filha? Pode. Pode? Vai ser no atento. No atento? Olha, que legal, né? De condição. Que barato. Dá pra pegar uma entonha até lá. Eu vou fazer... Ah, fica com Deus. Tchau, obrigada. Ficou a inveja dela, sabia? Muito perigoso a gente sair e deixar a Brite perdida. Ai, vamos fazer o... Vamos fazer o bumerangue, amor? Vamos fazer o bumerangue. Ah, tu não sabe nem fazer com rede social. Boa, Sônia Isangela! Tô querendo mexer na minha rede social, queria que ela me ajudasse. Não sabe fazer um bumerangue? Ih, baixinho, mas é interessante aí. Eu gosto dos baixinhos, hein? Nossa, veio o vestido de forminha, né? Pequenininho. Que gracinha, bonitinho. Passa lá no meu Insta. Ah, meu Deus. Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Então me manda direct. Me manda direct. Me manda nude, porra. Que delícia, hein? Que delícia. Às vezes é pequenininho assim, é concentrado. É igual perfume. A gente mexe muito com o libido das pessoas. A gente mexe. Pelo amor, não vem com esse perfume, não. Ai, não. Eu passei antes... É a sétima vez que eu passo aqui, o perfume, nossa, gruda. Nossa. Aqueles perfumes que grudam na tua pele. Ó, a gente nem passou e venceu. Não vai comprar perfume ali no lado. Os perfumes que te grudam na pele. E daí empipoca. Empipocou tudo. Que ela jogou na minha mão, ficou. Tudo empipocado a pele. Mãe, a primeira tá na rua. Quanto que tá? R$39. R$39 uma saia dessa? Meu Deus, dá pra comprar uma blusa e o... Porra, não é uma alfazinha dessa que a gente vê que é vagabundo. Ah, não. Muito caro. Uma alfazinha é uma vagabunda. Vai comprar R$39 uma roupa vagabunda dela. Ai, é. Também não precisa ofender na cara da pessoa. Ah, mas eu tô sincera. Matheus, a gente vai te fazer uma pergunta. Tu sabe se tem... Esses negócios desses chips, ele serve de... de coisa íntima, o PC íntima? Isso nada a ver. O quê? Não é bom que serve. Tá, é porque eu tô querendo cuidar do meu celular? Tá aqui o teu celular. Ah, o celular tá aqui. Pra desbloquear é só colocar o dedão. É só botar o dedão. O que tu desbloqueia, Matheusinho. Olha, Eliança. Para o pacacete, né? Ah, isso daqui é pra PC íntimo? É. É vibra? Vibra. Mentira. É o vibrador manual do Léo, pra onde você quiser. É mesmo? Tu já usou? Não. Que mole que tu deu, cara. Vamos pra pacacete. Tá aí, é só pegar aí. Michael, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer o teste? Tá. E vibra mesmo? Vibra? Põe aqui pra mim. Para, cara. Eu tô acabando. Põe aqui pra eu lado. Ai, que delícia. Olha aqui. A gente, pra consertar o celular, tem que deixar o celular aqui. Faz muito tempo que vai deixar. Não, quem é que eu podia deixar o celular contigo? Mas eu tô com problema de nude aqui. De nude? É. Não, foi só um charme de três segundos. Pode ficar, tá? Tá. Mas só pode ver dois nude, hein? Ô, mano, não se preocupe. Tem senha o celular. Ele tá falando aqui. Tem senha. Então, você pode botar, é... Vem fazer cóscica com seu bigode no meu caminho de pernas. É tudo minuto. Você entendeu? E qual é o problema? Põe um bigode postiço. O que eu uso aqui também é postiço. É a maior chubacona. Eu vou trocar esse também. Tá? Aí você pode só ver dois nude meu, tá bom? Só dois. Mas não vai ser esse. Mãe, confusão, confusão. Ô, rapa! Meu Deus, corre! É o rapa! Oi! Brity! Mãe, tu não vem aqui de estar. Gostava do negócio do meu cabelo? Preferia o outro. Aqui, menina, esse lugar é muito esquisito. Tava ouvindo, comprei o Arcarina Norte. Aí tô ouvindo, daqui a pouco as pessoas correndo por lá, correndo por outro. olharam pra minha cara e gritaram, o rapa, o rapa, o rapa. Quem é rapa? Meu Deus. Ah, rapa puta que te pariu, né, Brity? Porra! Tu não tá vendo que foi você? As pessoas olhavam pra tua cara e saíram correndo. É isso, é isso. Acorda, Brity. Pelo amor de Deus. Meu nome não é rapa? É, pra tu ver. Olha aqui, a gente vai ter que ir lá. Eu vou deixar o celular contigo e depois eu volto pra pegar outro dia. Tá, daqui a dois horinhos. Tá bom? Me manda uma mensagem, um WhatsApp. Para, cara. Vai, vai, vai. Ah, vou indo com a Brity, eu vou ficar aqui pra ver se ele faz isso daqui. Não, vamos para o ímpo, então. Quem é? Tu tá orgulhos? Zerinho ou um. Não, ele não vai ter. Não, ele não vai ter. Ah, Brity vai me te botar na minha renda, não é isso? Tá bom. É zero ou um. Cara, eu falei. Eu ganhei. 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 Eu nem vi que vocês botaram. Vaza, vaza, vaza. Vamos pagar um táxi pra ir embora. Não, eu vou pegar a tal táxi. Vamos fazer o bumerangue? Vamos fazer o bumerangue? Vamos fazer o bumerangue? Vamos fazer o bumerangue? Vai, aprendeu? Aprendi. Tudo é raro, tá processando ainda. Nossa, mãe, eu fui muito gostar. Eu acho que eu vou pedir. Vou ficar. Ele me ensinou, eu acabei o tempo. Deixa eu fazer pra você. Ô, mãe. Nossa, tá todo... Vamos trocar o celular, a gente tá vivendo esse mesmo problema, sabia? É? Porque o celular tá muito vagabundo. Tem gente que vê que é de camelô. Aí camelô é meio ruim. Cora, vou te dar uma dica. Quando tu fizer amor com teu marido, faz bumerangue. Eu já fiz com o meu. Sério? Delícia? Não, porque eu dei ele a brocha e não funcionou muito bem. Aí diga. Aham. Já postei lá. Fica com Deus. Tudo de bom, tá? É muito ruim, gente. A gente vem aqui, a gente fica olhando as coisas e quer comprar. Não pode comprar as coisas. E só mexe com a fantasia da gente. Porque a gente tem vontade de levar muita coisa. Agora minha mãe tá cheia de coisa pra eraria, pra gente. É. Filho, senso. Eu tive um problema com o meu celular. Não, vou mandar, Nuno. Tô com pressa também. Olha aqui. Vocês estão na putaria enquanto eu tô falando com o moço esse negócio de celular. É, tudo bom? Como é que você tá? Caramba! Ai, você quer beijar na boca do homem, né? É, porque que também não beijou, barra? Meu filho é limpinho. Ele não tem sapinho não. Mentira, tem sim. Nossa, eu andei isso aqui já umas 15 vezes e não peguei nenhum gatinho ainda. É. Perdeu de tempo, né? Até... Graça saiu do estúdio pra dar um rolezinho no Saara e o povão foi a loucura. Tá calor aí, Rodrigo? Opa! Quer dizer... Graça! Estrelando! Graça! Brite! Marraia! Maico! E os papagaios de pirata! A beijoqueira sem freio! O diretor do povão! O vendedor de coelhinho! O Renan da produção! Sai do quadro, Renan! Piscio não, amor! Não sou baleira de trem pra ficar falando piscio pra mim, não! É homem pra me dar beijo? Não quero! Não sou... Calma aí, você tá na frente da câmera. Tá filmando, depois a gente faz a foto. Tudo bom, filho? Daqui a pouco eu faço, que eu tô aqui coisando, que eu tô procurando um negócio. Só o chantinho que eu tô vendo aqui, essa roupa que eu vou usar com meu marido. Dá um chantinho, amor! Que mulher maluca! Mãe, é preço pra Bahia! Tem bicaime? Meu Deus! Meu Deus, se machucou! Tudo bom? Vamos andar, vamos andar! Olha só! A gente precisa fazer as copas, copar as coisas. Vai que você agora fica tirando foto, senão a gente não copa as coisas! Aí tem que fazer 10 minutos, filha! Mas tem que rolar! Isso tudo? É, porra! O que? O que é isso? Falar com o povo lá atrás. Falar o quê que eu devo falar com eles? Tem que falar mais que as pessoas. Fala com o povo brasileiro ali, ó. Fala com o povo brasileiro. O seu cara fala... Fala com as pessoas. Fala com as pessoas. Acima do povo, Rodrigo. Acima do povo. Fala com o povo. Fala com o povo. Fala com o povo. Fala com o povo. Muito dinheiro! Na sombra pelo amor de Deus. Usa to espira? Aqui amor, gente! Para lá, tu não usa to espira? Tu dá teu cabelo, né! Tu dá teu cabelo mesmo? Tu dá teu cabelo? Mãe, é. Ai, quase que eu caio. Como você tá? Mãe... Agora eu não vou fazer selfie. Você deixa que hora a gente tava morando. Vai fazer sim. O Marco começou. E eu ignorei ele. Só fez foto. De quem é esse carrinho aqui? Meu dente é bonitão. Que lindo. De quem é esse carrinho? Vai te matar, Rodrigo. Vai bater no carrinho. A próxima que tiver um amaraço, o Rodrigo for, eu não vou. Olha aí a Páscoa. A Páscoa tá chegando. A gente tá vendendo coelhos. E tá vendendo uma cenoura pra botar dentro do coelho. Ela não tem que fazer porra nenhuma. Ela não tá aqui na ar. Não, deixa. Tchau. Obrigada. Agora que eu vi é pra se vender ele. Que delícia tá aqui. Valeu, gente. Abraço pra vocês. Obrigada, filho. Valeu. Um abraço pra elas. Um abraço pra elas. Um abraço pra elas. Pouco sex shop, amor. Vamos agora pro sex shop. Vamos. Vamos no lugar que tem ar condicionado. Vai rum, vai rum sex shop. Olha, todo mês. Todo mês. Hummm. Ih, tá bem. Ah, tá bem. Ah, tá bem. A gatinha já esse chinelo. Já tá vendando na rua. Tá legal o negócio. Ai, a sorte que eu na rua, eu fico brincalhona. É. Desculpa. Mãe. Mãe. Oi. Tô com fome. Já tá com fome. Tô com fome. Eu só quero te falar que eu não vou dar mole aqui hoje. Caiu na minha raia. É crau. Você tá safada, mãe. Você tá na rua. Ai, eu tô misturando as pessoas. A gente já matou a história. Não tem falta. Isso aqui. Vamos, mãe. Vamos, vamos. Ah, vamos pra ler a três. Ah, agora. Não, vamos. Mãe, cachorro. Isso, que barriga linda. Ah, parece que tem camisa, porra. Delícia. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Sai, Renan. Sai, Renan. Sai, Renan. Gostou, Antônio? Tirando a camisa. Arrumado. Que delícia. Centezão. Posso fazer na tua barriga? Não. Deixa. Faz. Eu sentei, eu sentei no colo do homem. Tu pegou isso? Claro, queridão. Tá. Algum segurança pra carregar o Rodrigo lá pra dentro? Isso. Porque eu tava precisando fazer um... Porra, pombo, filha da má puta. Um negócio de um paio. Eu tenho nojo. Que que foi? Bateu a raiva do pombo na minha mão. Gente, pombo. Só o chantinho. Não gosto de pombo. Não gosto de rola. Não gosto nada disso. Olha aí, olha aí. Ela falou que que é isso, bonitinho, olhando pra graça. A mulher. Ela falou assim, ali... Ela de novo ali, né? Falando pra graça. Isso é a parte que a gente é igual e ela me chama de feia. Mãe, eu acho que a gente tá precisando trocar o colchão, hein? Não vai poder trocar o colchão ficar na marca. Mãe, vamos voltar de... Ai, pelo amor de Deus. Não vou botar de... Não vou botar de... Não vou. Eu vou botar de carrosa. De táxi. Não pode falar de... Não, não. Marca. Tá de torre também. Abre. Até tu, vai, corra. Para, minhas marucas, minhas marucos. Tava com saudade de mim? Eu tava com saudade de tudo. Para vocês que não me conhecem, desavisado, desajustado, estremelhado, que não me conhecem, que moram em Nárquez, ou que não tá me reconhecendo por causa do que eu fiz da sobrancelha de rena, eu me chamo Brit Esprit e esse é meu vlog. Eu queria dizer que é um prazer inerrenável, imensa, imperecível, um prazer enorme, muito grande beijo, e eu vou estar aqui falando com vocês em mais um tutorial de vereza. Mas antes de começar o tutorial, eu queria pedir... Pedir não. Eu queria exigir que você desse um like, um comentário, que saco compartilhasse o vídeo, tá? Cadê que eu vou gastar minhas maquiagens, que são tudo coisa cara com você, e não vou gastar à toa. E o tutorial de hoje é pra você, Maruca. É pra você, Maruca. Que quando faz maquiagem fica parecendo um filtro engraçado no TikTok, que vem passando vergonha nos eventos, que ela diz que ela não sai devagar e fica parecendo uma palhaça. Tá? Vem comigo no vlog da Brit. E hoje a terapia não é só comigo, é com a Era, a minha convidada maravilhosa que eu chamei pra ajudar você a sair desse complexo de patati e patatá. Era que é maravilhosa. Psicóloga, digital influence, brogueirinha, humorista. Vem pra cá, Pequena Arô! Oi, gente! Tudo bem? Já tô até maquiada aqui, Brit. Que maquiagem de papo é essa? Depois tu me ensina isso, hein? Pode deixar. Mas eu vou te dizer que eu tô muito borrada contigo. Por quê? Porque eu tô muito borrada. Como assim, gente? Vai fazer a sócia comigo agora, Pequena Arô? Eu? Porque ontem, ontem eu liguei pra você. Liguei. Aí tu não atendeu. Aí depois tu manda uma mensagem pra mim falando assim, Miga, sua louca. Nem vi tua ligação. Menina, eu não vi mesmo. Eu não vi mesmo. Eu tenho provas do que eu tô falando. Para no vídeo. Produção, solta o vídeo. Meu Deus. Eu não tenho produção. Sou eu mesmo que sou. Mas ontem, quando você me ligou, eu tava realmente culpada. Tá bom na minha cara de que eu acredito no que tava falando. Mas eu só te perdoa por causa de que, ó, aprendi contigo. Agora eu tô usando esse truque com geral. Não é bom? Os boyzinhos que ficam atrás de mim, correr atrás de mim, estando meu saco. Agora eu olho e fico e falo, Ih, querido, não vem. Tava tomando banho. Faz a de difícil mesmo. É isso aí. Tem que ser desse jeito. Ah, tá aí. Faço mesmo. Agora, nessa quarentena, esse momento maruco que a gente estamos vivendo. Algum momento tu parou e falou assim, Ah, acho que eu vou ficar maruca? Ah, tem, né? Inclusive, eu sinto falta de festa. Porque eu sou muito baladeira. Então, eu saio demais. E aí, agora, já já faz um ano que eu nem sei o que é festa mais. É, não vejo meus amigos há sete meses. Tem amigo meu que se encontrou, acho que eu já nem lembro mais, amor. Orô, eu tô viciada em tudo. Não tá entendendo, garota? Eu te sigo em tudo. Eu te sigo no TikTok, no Instagram, no Facebook, nos aplicativos de relacionamento. Gente? No Orkut que já nem tem mais. Na rua, na chuva, na fazenda, na caseira de sapéu, tudo isso que eu te sigo. Aqui, eu fico vendo o teu vídeo e repetindo eles, ó. Sabirup? Sabe no grupo? Velho e rebelo, velho e rebelo. Mas tem hoje que são meus preferidos. Aqui, eu vou dar pra massa que tu ensina o truque de entrar e se pesar sem pagar. Tudo bem, Joia? Boa tarde, tudo bem? Credo, essa balança tá errada ou eu te engordei muito? Tchau, gente. Obrigada. Bom trabalho. Já é um sofrimento pra subir naquela balança pra tu ver a conta que tu tá pensando vai pagar pra sofrer, gente? E tem aquele truque também que a gente coloca a culpa na balança, né? Tá de segurada, hein, querida? Tudo isso aqui? Tá errado? Sim. Você já participou de um aplicativo de relacionamento? Já se inscreveu? Tá ainda? Nunca mais saiu? Como é que tá a situação? Ah, eu já, né? Inclusive, eu tive um encontro com um, não foi muito bom. E aí o rapaz começou a passar mal. E quem que teve que cuidar, a Brit? Eu. Eu virei mãe. Que isso? Era pra ser um date ali. Claro não. Agora, ouro, eu tenho um perfil no site de relacionamento. Mas assim, o meu perfil também é super simplinho. A descrição não é super simplinha. Entendeu? Eu vou aturar. Tá respirando, não olha pra mim. A minha questão também no aplicativo é o seguinte, assim. É que eu não coloquei minha foto, né? Ahn. Coloquei a foto da, da, da... Da graça nossa perna. Ah, é? O que acontece é o seguinte. Meu celular tá muito velho, sabe, ouro? E aí a resolução da minha câmera é ruim. As fotos ficam ruins. Sai embaçada, sai tremida. Esquisito. Não valoriza a minha pereta. A vida toda eu escuto as pessoas falando. O Brit tu é a cara da graça nossa perna. O Brit tu parece muito a cara nossa perna. Lembra um pouco mesmo. Olhando aqui agora, tá dando pra perceber. Vou virar aqui, ó. Tu olha a superfecida daqui mesmo, aqui ó. Dá uma olhada aqui. Aham. Deu certo, assim, quando você saiu com algum boy? Isso, ó. Ele viu e falou. Que aí quando eu marco enquanto que eu chego, eles olham pra minha cara, fica de boca aberta, mete o pé, sai correndo sem parar, uma parada. Aí eu falei, gente... Eu acho que é porque eles assustam com a beleza. Não é? Porque eu acho que ele olha assim e fala, nossa, parece muita graça, enfim, eu não vou conseguir, né? A make de hoje é uma make tendência, tá? Que é uma coisa assim, o simples e o bonito. Então assim, a gente vamos usar poucos elementos. Eu já fiz a minha pele, como você pode ver. Só um toque. Só um toque. A gente quer pele de pêssego. Aham. É, você de casa aí, faz a tua pele aí, entendeu? Se é pra usar a base, tu usa. Se é massa corrida, tu usa. Se é concreto, tu usa. Aí tu vê a tua necessidade aí. Delineador. Você vai usar o quê? Um delineador. Já botei. Hoje eu tô pro crime, né? Aqui em casa mesmo, né? Claro, eu não vou sair pra lugar nenhum. Passa num brushzinho. Isso. Isso. Isso aí. Aí a gente, ó, fazemos um olho de gato aqui. Entendeu? E depois aqui, ó. Um grosinho. Pra dar uma salva. Bem basiquinha. Isso. É isso aí, tá? Os produtos de maquiagem, né? Tá pela hora da morte, não acha? Eu acho. Que assim, ou você tem um carro, ou você cuida da tua pele. Aí eu, de vez em quando, eu improviso. Tu vê aqui, ó. Usei o batom no lugar do brush. Vou passar um rimeuzinho. Isso. Cadê que o brush é mascara? Eu uso isso aqui. E tu? Tu tem alguma dica assim? Alguma coisa que tu faz? De... 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 Uma coisa natural. Caseira. Que tu faz? Eu faço uma skincare, né? À noite. Skincare. Deixa eu só... Deixa eu só... Dá uma lavadinha no rosto. Deixa eu só falar com a maruca aqui. Skincare. É aquela coisa que tu faz. Que tu limpa, tu hidrata, tu... É isso que tu faz. Pode continuar. É aí. Uma mascarazinha ali no rosto. Passa também com... Um sabonetezinho. Um creminho, né? Pra dar uma hidratada. É isso. Pra dormir bem sereninha. Aí acorda. Depois lava o rostinho de novo. E aí vai deixar na pele mais tipo a sua. Assim. Bem pêssego. Bem pêssego. E assim. Nasci assim, Nerona. Aqui ó. Fiz a gatinha. Um dia. Gatinha. Mãe rosa. Que eu amo você. Eu amo você. Um dia que tu aprendes a reparar a se maquiar desse jeito. É no Tiktok? Alguns tutoriais, né? Que eu sempre vejo. Assim. Aí eu fui... Fui tendo uns anos de experiência, né? Olha só como que tá bonito. Ó. Mas não é real mesmo, Brid? Ó. Foi eu que fiz não. Caô. Eu tenho maquiador, sabe? Caô? Eu não tenho ninguém pra pitear meu cabelo, eu não tenho maquiador. O que tem de maquiais e de receitas de comida no Tik Tok? Eu acho que a Boca Rosa e o Rodrigo Hilbert se juntaram e criaram o Tik Tok. Passa mais um brush, né? Tô achando um faquinho, tô achando um... Tá com pouca saúde, tá? Passa o brush, passa. Aqui, sabe o que eu gosto de fazer? Segue essa dica aqui, ó. Não sei se tu faz na tua, ó. Que quando o sol bate, ele pega onde, dirô? Na maçã do rosto, no osso do nariz. Aí não parece que eu peguei um solzinho? Parece que deu uma coradinha ali, passou uma tarde tomando sol. Eu gostei da dica. Mas como é que é isso, assim? Se alguém chega uma amiga tua, uma corega tua, chega e fala pra você, ô, eu tô bonita, minha maquiagem tá bonita. O que que tu faz? Dependendo da pessoa, né, eu faço cara de paisagem. Eu só quero fazer uma brincadeira contigo que chama. Olha bem pra minha cara. Eu vou parar essa situação e tu vai reagir aí no teu carão aí, do teu jeitão aí. Tu sabe fazer melhor que ninguém. Entrei na roja, experimentei 275 peças de roupa e não levei nada. E a vendedora ainda pergunta, mas nada serviu? E sai triste, né? Sai tristinha. Primeira vez da paquerinha na minha casa. O tiroteio come na comunidade perto de onde eu moro. É só aqui, ó. Olhão regalado, apavoramento, coração na garganta. Fica rodando igual a barata tonta. Isso acontece direto, garota lá em casa. Às vezes quando eu arrumar, eu já grito pra ele abaixo e botejo a cabeça. E vão viver. Estendi a mão pra cumprimentar alguém e fiquei no vácuo. Já olha a unha e fala, gente... Retribui o tchau da pessoa, mas não era o comigo. Ah, sempre bom ser amigável, né? Tudo bem? Tudo bom? Não era pra mim, eu sei, mas tudo bem. Boa tarde. Acordei feliz hoje, tô saindo dando tchau pra todo mundo. Tenho que tirar coisas do carrinho do supermercado, porque o dinheiro não vai dar pra pagar. Falei, moça do céu, peguei tudo errado. Peraí que eu vou ter que voltar ali e refazer a minha compra. Hoje eu tô um pouco distraída. E aí eu acabei pegando tudo aqui, ó. Já volto. E aí eu refiz a compra. Tô parando de ser consumista, tô parando de ser consumista. Tô parando logo assim. Agora tu falou que tu era universitária, tu fez psicologia, né? Fiz, sou formada em psico. Eu queria assim, tirar umas dúvidas. Eu não, na verdade, né? O meu público, as pessoas, o pessoal que tá em casa. Eles mandam pergunta pra caixa do meu e-mail. Tá cheio meu e-mail, tá cheio de perguntas. Muito requisitada. Aliás, você, de casa, maruco, maruca, que queira mandar suas perguntinhas, o endereço é arroba.br.com.br. Manda uma mensagem. Eu tenho que pedir. A primeira pergunta aqui do Fran, ele quer saber o seguinte. Psicólogo é como se fosse um GPS que nos leva pra dentro de nós mesmos? É basicamente isso, né? Porque o psicólogo, ele ajuda você a se conhecer melhor, é, seus sentimentos, limites, enfim. Quem tem drupa, personalidade, paga duas consultas? Não, não. É só uma mesmo. Tem pessoas que precisam de terapia e outras que precisam de três tapas na cara pra acordar com a vida? Claro, com certeza. As minhas amigas mesmo é uma. as minhas datas. Você tem espaço na sua agenda pra uma consulta? A pergunta é minha, tá, né, Dere? Não tem? Seria um espaço pra mim? Olha, Brite, por enquanto não. Mas, quando abrir, posso te avisar, assim, pra gente tá marcando, com certeza. Minha mãe disse, pra não parar com estranho, eu devo chamar meu psicólogo pra um café? Ó, o psicólogo, se ela já conhece ele, perfeito, pode tomar um cafezinho com o psicólogo dela, ali mesmo, ó, na sessão. Agora, se ela não conhece a pessoa, mesmo que seja um psicólogo, ela tem que conversar primeiro ali, se identificar, né? Porque o psicólogo é isso, é como se fosse qualquer pessoa. Eu chamaria um café, mas um chopp gerado, um franca passarinho, uma linguiça merda, eu chamava. Você, no teu grupo de amiga, você, assim, faz a psicóloga, assim, ajuda a amiga, você dá essas consultas, assim? Olha, ai, consulta não, porque não adianta, né, Brite? Eu falo pra ela, gente, principalmente com ex, sempre tem aquela amiga que não escuta o que a gente fala, que aí vem com aquele papinho, mas dessa vez ele mudou, pelo amor de Deus. E aí eu falo, amiga, ele não mudou. E aí ela volta com ele, termina, e qual é o meu conselho, qual é a minha frase pra ela? Eu avisei. Os problemas de família, vem tudo do pai e da mãe? Sim, no como a pessoa foi criada, e aí a terapia ajuda isso, né? Entendi. A desfazer, talvez, algo que tá enraizado ali na pessoa. Sim, tá em casa, com certeza, o problema veio do meu pai e da minha mãe, que é de quem conhece o meu pai e a minha mãe sabe disso. Brite? Que, mãe? Tô te falando mais nada por quê? Não, eu não farei nada contigo, não. Olha, Brite, seu fói de buscar, Brite? Minha mãe escutou o que eu falei. Tô ferrada. Ai, Lua, tá acabando. Eu gostei tanto de falar contigo. Ah, que pena. Aqui eu peço pra as convidadas, pra elas terminarem falando assim, Pai, Maruca, pro Maruca que tô em casa. Uma frase, de incentivo, um pensamento, uma parada bonita. Pra essas Maruca, que não sabe o que fala, que quando começa a namorar, diz que é o presente de Deus. E quando termina, diz que é livramento de Deus. O que que tu tem pra falar pra elas? Não te desanimes, porque até o pé na bunda te empurra pra frente deles. Nossa, falou tudo agora, Lua. Oi, seu big boys. Então, eu mereço entrar na casa porque acho que eu sou autêntica, entendeu? Eu adoro um barraco. E assim, apesar de eu ter sexo a pio e ser irresistível, Eu não pretendo formar casal lá dentro, que a gente quer que eu acho que... O casal fez dica. A nossa passagem pela casa. Que a gente quer que... Para, Maruca! Para, Maruca! Tô achando que eu tô maluca? Tô maluca, não. É que a gente quer que eu resolvi que eu vou me inscrever no Big Brother Brasil. Aliás, para não se inscrever, não faz a sonsa, não. E se inscreve no canal do Modo Muito Show, tá? Dá uma curtida nesse vídeo, uma compartilhada, uma comentada. Não faz a Maruca, hein? Agora, eu vou entrar pro Big Brother Que a gente vê que eu tenho um super preeixo, é esquisito. Tá? Eu tenho carão. Eu tenho corpão. Eu tenho carisma. Agora, eu tô com uma dúvida danada, que eu não sei o que eu faço com a minha maquiagem. Mas, já sei. Já sei quem é que pode me ajudar. Ariane! Corre pra cá! Ai, Briti! Tudo bem? Tudo bem? Garota, como é que tu tá? Tô ótima, ótima, ótima. Ai, que botarida, hein? E você? Eu tô... Parece dois alfaces. Eu tô com um cropped. Ai, isso aqui é as mangas do croppedzinho. Se você quiser, eu te empresto. Ah, isso que eu me faço. Tá contigo. Ah, menina. Porque eu tô com medo disso também. Eu não tenho roupa pra ir na padaria. Eu vou ter roupa pra entrar no Big Brother? Eu tava preocupada. Ai, depois a gente... Não, ai, dá um jeito. Tem truque pra tudo. Ai, graças a Deus. Vou fazer uma mala e mandei pra você. Pra você arrasar lá dentro. Ai, garota. Olha, eu não sei nem como te agradecer. Beleza? E assim, eu tenho certeza que as roupas vão andar. Acho que a gente tem o mesmo corpo quase aqui. Vai servir, lógico. Ai! Vai servir. Se não servir, eu mando a costureira dar uma apertada, que pode ser que ficar argminha. É verdade. Não é? É verdade. Você manda ela dar umas preguinhas assim. Porque eu acho que não vai... Deve ficar apertado mesmo. É. Que que é que eu... Tu tem mais peito que eu, não tenho? Não sei. Claro, não. Quase? Super. Coloquei silicone agora. Tu colocou. Mas eu acho que a gente veste o mesmo número mesmo. Ah. Eu acho que pode ficar de boa. Então, fechou. Vai dar certo. Fechou, Arita. Maravilhosa. Mas a minha preocupação mesmo... Sabe o que que é, garota? Eu não tô sabendo a maquiais que eu faço pra fazer esse vídeo. Da inscrição. Eu não sei se eu faço uma maquiagem barco. Se eu faço uma coisa nude. Se eu mando nude pra um big boss. Tu sabe me dizer se o seu big boss aceita nude? Não. Nude não pode. Ai, cara. Vai ser um videozinho dedicado lá que você vai conseguir. Ah. Mas assim, a sua make pro seu vídeo, eu acho que vai depender muito do que você quer mostrar de você, sabe? Ah. Então, acho que você pode apostar numa maquiagem mais levinha. Pode fazer, tipo assim, as correções daquelas coisas que você não gosta no seu rosto com olheira, espinha. Cara, entendi tudo. Entendi. Então assim, eu vou fazer uma maquiagem pra mostrar quem eu sou de verdade. Sim. Mas é claro que vai fazer uma coisa pra, tipo assim, melhorar o que já é, sabe? Pra realçar a sua beleza, mas sem exagero. Não, vai ser difícil, porque eu acho que vai melhorar o que? Essa minha cara já é perfeita, gente. Sexy. Já é tão perfeita, né? Sem defeitos. A pele eu já fiz, tá? Assim, joguei uma gotinha de máscara de que a minha pele já é péssima. Então, já vem assim... Nem precisa de muita coisa. Não precisa, menina. Tu acredita que eu acordei assim? Ah, e aqui ó, que eu fiz também pro Big Brother, eu fiz essa sopaceira de rena. Não sei se dá pra tu ver. Mas vamos lá, Harry? Vou começar, Harry. Vou começar, Harry. Vou fazer um brush. Um brush. Uma coisinha discretinha aqui. Que eu faço com um batonzinho. E corta seu brush. Uma coisa pouca, Harry. Pouquinho. 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 Mas isso aí é super válido, viu? Batonzinho. Pra quem não tem blush em casa, passa um batonzinho. Ó, abrem aí. E vocês vão... Ó. Deixa eu mostrar pra menina de casa. Fica com o cabelo bonitinho, hein? Não é só maquiagem, não. 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 Aqui, cabelo eu já preparei. Fiz hidratação hoje. Maravilhosa. Ficou nem sempre fazer hidratação. Tu não percebeu, não? Vou usar um brilhinho também em cima, assim. Só pra dar aqui, ó. Ó. Vê como é que fica. Não, não vai ter pra ninguém. Gostou? Não, não vai ter pra ninguém, não. Gostou? É. E tu sabe bem demais, cara. De que que tu... Tô sabendo que tu tá namorando com um DJ, né? Não. Ah. Sim, você viu. Um DJ. Mas até hoje eu não tive oportunidade de ir pra festa com ele, então... Sério? Não. Aliás, ó... São bem mais novinhos que ele. Porque senão... Eles iam brigar pra ficar com você, viu? Eu tenho certeza. Ah, eu tenho certeza disso, querida. Tô acostumada com essa briga, com essa discuta. O pessoal fala assim... Ah, é de graça? É só... Nem injeção na testa. A gente tomou até de graça injeção na testa. Mas tu vai ver aí, meu filho. O preço pra tu espetar um botox ali na tua testa dá pra hora da morte. Quando você for pro BBB e ficar muito famosa, depois você vai sair de lá e vai começar a fazer várias coisas de graça. Você vai ver. Ah, gente. Eu nem tô gritando. Aí eu vou fazer isso tudo. Vou tirar a gordura daqui, vou corar aqui, vou fazer da enxaqueca, vou fazer da sinusite, vou fazer da porra toda. Quando me olhar, para quem é você? British Free. E esse povo, o Harry? Esse povinho que vai pra internet, que gosta de encher o saco. Como é que é? Hater? Hater? Hater. 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 Como é que tu reage nessa situação? Tu faz a fina e ignora? Ou tu vai lá e desce o barraco e responde? Eu já fui daquela que fazia a fina, sabe? Que olhava e ignorava. Hoje em dia, eu já vou lá e respondo, sabe? Porque eu acho que a pessoa fala o que quer, então ela vai ouvir o que tem que ouvir, né? Aqui. Mas como é que era? Quando tu saiu assim que tu saiu lá do Big Brother? Era pior essas coisas? Agora já tá mais suave ou não? Quando eu saí do Big Brother, até que eu não tive muito hater não, sabia? Eu acho que eu fui adquirindo mais haters assim quando eu passei a crescer mais ainda, sabe? Porque parece que o seu sucesso incomoda as pessoas. É difícil. É, menina. É isso que eu fico pensando. Mas, ó, comigo não tira varinha não. É ruim, hein? Ah, querida. Lá de onde eu venho? Vou te chamar pra me defender dos haters. Tu quer ser minha amiga, Rari? Quero. Ah, tá bom então. Depois tu... a gente troca um mate, alguma coisa. A gente marca alguma coisa. Depois da quarentena, né? Que agora não tá dando pra marcar nada. Mas depois a gente marcou assim. É. Tá? Ô, Rari. E assim, quando tá assim com o boyzinho assim? Tu fez aquela makezinha, acordou, tipo, 5 horas da manhã. Foi lá, fez aquela makezinha, voltou, voltou ao fim. Tipo, tava dormindo. Quando acordou, acordou prena. Tu já fez isso? Quem nunca fez isso? Eu acho que todo mundo já fez isso. Ainda mais quando você tá começando a conhecer o boy. Eu, tipo assim, eu não levava um monte de maquiagem. Mas eu sempre colocava um pozinho, um blush na bolsa. Aí antes dele acordar, eu ia lá e passava e deitava. Aí fingia que tava tudo certo. Só que depois que você pega intimidade, aí você já acorda assim, babando nele. Tipo assim, horrorosa e ele tá te achando linda. Agora eu já não faço isso mais não, mas eu já fiz muito isso, já. Também você, né, Rari? Sinceramente, né? Te pegando de qualquer ângulo, amor. De cima pra baixo, de baixo pra cima, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Não tem nada de errado aí. Aquele pequenininho teu, né, um que tu colocou, ó. Que botou, caraca, Maruca, a rede ficou Maruca contigo. Eu orei, eu falei, vizinho e corte, o que que é isso? Até eu fiquei balançada, eu falei, ih, acho que eu tô apaixonada. Agora, Caruê, vamo lá pro quadro Raio X da Brite. Vamo lá. Já consertou chinelo com prego? Já, demais. Quem nunca atravessa o prego assim no negócio? Vamo lá, próxima pergunta. Próxima pergunta. Já guardou feijão no pote de sorvete? Ih, até hoje. Até hoje confundo sorvete com feijão lá em casa. Agora, aqui em casa a gente nunca correu o risco também de, tipo, abrir o pote achando que a sorvete pega feijão porque a gente não tem o sorvete. Então a gente orou o pote, a gente já sabendo que é feijão mesmo. Já tomou sol na Raje, Hari? Já, demais. Lá em casa não tem Raje não, mas o quintalzão é bem grande, sabe? Até no meu vídeo do BBB que eu me inscrevi, eu coloquei um bom vídeo meu lá tomando sol lá no fundo de casa, com os cachorros, com as coisas tudo misturadas. Aqui em casa a gente tem a Raje, né? E aí eu tomo o meu sol, faço o meu biquininho de fita exorante. Já guardou sobra de sabonete pra depois juntar e fazer aquele borão de sabonete? Eu já fiz isso. Toda vez sobra um sabonetezinho pequenininho assim, ó. Aí a gente, tipo assim, nunca termina o sabonete pegando outros. Aí quando vai ver tem um monte juntado e dá pra juntar tudo e fazer um novinho. Eu já fiz isso. Aqui em casa a gente fazendo isso direto. A gente repormentando tudo, querida. E ó, o povo fala, ai, que pobreza. Pobreza é nada, querida. Burra é quem não reaproveita as coisas. Porque hoje o inteligente é reaproveitar as coisas. Meu bobeira. Pensar no meio ambiente, pensar nas coisas tudo. Olha a gente agora aqui, ó. Dando lição de moral pros outros, Harry. Tá de que a gente não somos só bonitas não, querida. Não tá com calurância. Tem que ser econômica. Tem que ser criativa. Não é? Ô Harry, finalizei a minha make. A minha make tá pronta. Eu tô maravilhosa. Eu tô maravilhosa. Tá de que aqui em casa a gente não temos ar. Maravilhosa. Já faz o seu vídeo agora, porque você tá te ensinando impecável. Eu vou fazer meu vídeo, vou aproveitar essa energia toda, vou fazer meu vídeo. Ai, o Harry, torce pro seu BicBot gostar de mim, sabe? Pra ele me aprovar, pra eu entrar. Torce por mim, hein? Torce, pode deixar. Vou pedir muitos votos pra você. Vou fazer, tipo assim, campanhas. Pode deixar, se você for pra lá. Já tem a minha torcida. Ah, já ganhei então. Ô Harry, como tamo acabando, infelizmente a gente tamo acabando. Nosso tempo tá acabando. Eu adorei estar aqui contigo. Ai, eu também. Você tá maravilhosa. Agora, eu costumo terminar o programa aqui pedindo a convidada pra dar uma frase, uma palavra amiga, um pensamento de incentivo pro público que tá em casa. Então, eu queria que tu desse uma palavra amiga, um pensamento, pras marucas, que os marucos que tão em casa, que querem subir na vida, mas tão com preguiça de subir escada e vão de elevadores preguiçosos. O que que tu tem pra falar pra eles? Larga a preguiça de lado. Começa a fazer as coisas a partir de agora. Acredite primeiramente em você. Tenha fé que você vai conseguir. Todo mundo consegue tudo. É só você sonhar, acreditar naquilo e correr atrás, que não tem erro. Que vai dar tudo certo. Isso. Olha, Ari, eu fiquei até emocionada aqui, cara. Que parávras. Tá vendo? O negócio do BBB, eu acreditei muito que eu ia entrar. Tipo assim, eu me inscrevi já falando, eu vou entrar nesse negócio. Eu peguei e me inscrevi. O segredo é esse. Fiquei acreditando, mentalizando naquilo, aquilo, aquilo. E aí, deu certo. E é assim que acontece. Acerta. Você tem que acreditar pra dar certo, né? Não pode ser. Só basta acreditar. A gente vai dar uma xuxa pra gente, desde que a gente ia pro patinho dela. Não é isso? Isso. Amei. 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 Eu percebo, eu troco as palavras, eu sou toda doidada, eu sou doida que nem tu. É por causa de quem eu tô te falando, porque eu faço muito isso na vida, né? Às vezes as pessoas falam, eu fiz que não escutam. As pessoas falam que eu não quero escutar, eu fiz que não escutam, eu não falo, a pessoa tá falando, falam, o quê? Desculpa, eu não escutei. Repete. Eu faço isso às vezes também, viu? Hoje eu fiz. Hoje eu fiz. Ah, eu faço. Às vezes é melhor a gente fazer a egípcia pra sair de problema, tem que sair de polêmica de problema, eu tô fora. A make de hoje é inspirada nessa coisa do BBB confinamento e confinamento quarentena. Uma makezinha, basicazinha. Uma make nada que é tudo. Você só tem que ressaltar a sua beleza, você não precisa colocar muita coisa. Aí que eu toque, entendeu? Eu concordo contigo. Agora, ô Mário, tu costuma fazer maquiagem em casa, assim, pra ficar em casa, de bobeira, de fazer maquiagem? Mulher, é o seguinte, eu sou da pouca maquiagem, eu não gosto de... Eu não sei fazer muita maquiagem, essa é a verdade, não é que eu não goste, é que eu não sei. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de uma pele bem feita, aí blush. Que dá aquela vida. E rímel. Mas, cara, é isso, o babado é esse comigo. E agora de quarentena, então, aí, bicho-maria, se deixar, a gente fica tudo apagado em casa. E o teu cabelo, Mário? O teu cabelo é teu mesmo ou é aquela relente? O cabelo é meu, porque eu comprei. Ah, claro, claro. Mas assim, tem uma telinha aqui. Oi? O que foi, mulher? Oi, não, escutei alguém falando aí alguma coisa, achei que era alguém aí do tipo. Mas vamos lá, vamos dar celibeta aqui. Para, para que daqui não tem fantasma, não. Eita, vai com isso. Ó, chega com isso, mulher. Tá de bobeira, meu irmão? O que tu faz pra manter a hidratação desse cabelo? É o quê? É abacate, babosa? Óleo de coco. Você não sabe, é a dica, é a dica das blogueiras. Eu uso o sabor de coco. Mas não vai ficar... Engrinhado? Olha pro meu cabelo, meu cabelo é engrinhado, Mário Gonzales. Ah, mas o seu tá ótimo. Não, não, eu tô viajando, o seu tá ótimo, é verdade. O sabor de coco, ele é tão bom, que ele tira os sebo todos do cabelo, né? Que é a horosidade. E aí tu pode ficar uns 20 dias sem precisar armar a cabeça. E eu filmo com uns 30 vezes. Eita, eita e fúne, pera aí, gente. Atende, Maruca. Vai lá, vai lá que eu te espero. Quando isso eu vou passando aqui o delineador. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, amiga, desculpa. Amiga, sou louca. Imagina, imagina, garoto. De vez em quando também uns banhos tão me ligando aqui. Aí eu vou aqui, silenciar, assim mesmo. Isso acontece. Aí bronzeamento. Tu faz aqueles bronzeamentos. O teu é natural mesmo. Tu vai lá pra tua piscina, lá. E pega teu sol, tu faz bronzeamento artificial. Já fiz muito. Só que de um tempo pra cá eu não tô fazendo mais. Enfim, eu tô na pegada mais sol, mais praia. E aí deixa rolar. É, bronzeado artificial eu não faço mais. Você faz isso? Porque não tem poder aquisitivo, né? Eu vou pro sol, eu tenho rage aqui na minha casa. Eu meto meu biquíni de fita exorante, entendeu? E sai bronzeadinho. É isso, é o melhor. Agora aqui, Mari, tu ganha muitas coisas. Tu ganha esses mil, assim, muitas roupas. Ganho. Ganha comida. É engraçado, né? Que quando a gente sangue pobre, a gente tem que pagar as coisas. Depois, quando a gente melhoramos nossa condição, a gente começa a ganhar, não precisamos mais pagar. Que roda que é essa, maruco? Eu pago os boletos, viu? Aqui em casa tem boleto, minha filha. Aqui também tem o conto, só que a gente não pagou. Essa coisa tua do carão, isso ajuda. Aí eu queria, assim, que tu me ensinasse a fazer essas coisas do carão. Foi eu já me preparando. Cheguei na baradinha, cheguei na nará, tiraram o negócio, a situaçãozinha, tará, o boizinho, tará. Tá rolando a musiquinha, né? Tuts, 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 tuts. Finge que é tímida, mas não muito também. Não pode ser nada exagerado. Ficar batendo cabelo também não é legal. Então, só seduzindo de leve. Pode rolar o marinho, assim, ó? Não, não. Queria te perguntar o seguinte, quando tu saiu do BBB, tu viu algum vídeo, alguma coisa que tu ficou revoltada, que tu ficou muito chateada? Vi. Tu foi parar com a pessoa ou tu guardou pra você? O que que tu fez? Mulher, isso é uma coisa que é horrível. Ih, eu fiquei meio deprê, viu? Teve gente que me procurou, conversou comigo, foi super legal, eu pedi desculpa, eu desculpei, tá tudo certo. Tem gente que não fez questão nenhuma de me procurar pra falar nada. Ó, eu sou assim, eu sou da paz. Se você quer paz, eu dou paz. Eu não sou da guerra. Agora, você também. É isso aí, tá certa. É baiana, tu não é baiana? Tô baiana. Tu gosta de comida apimentada, cara? Comida apimentadinha? Eu gosto de comida, não é apimentadinha, não. É assim, ó. Daquela que depois, pra sair, dói até o espírito. Isso é um problema. Agora, tu gosta de tudo apimentado, tu gosta de apimentar tudo, mãe? Só comida? Ou tu gosta de tudo, a relação apimentada, tudo apimentadinha, tu gosta? Esse assunto que eu queria entrar com você. Comigo é assim, entendeu? É aquela parada muito louca, a vida louca pendura no luxo, caiu no chão, o negócio pendura de novo, entendeu? Comigo é assim. Agora, você, com essa apimentada toda, com esse fogo todo, como é que foi ficar lá confinada, esse boy maravilhoso aqui fora, você esse tempo todo sem poder lavar uma roupa nesse tanquinho maravilhoso aí? Como é que foi isso pra tu? É, eu tive que lavar as roupas na máquina de lavar, é um absurdo. Eu tenho um tanquinho dentro de casa. Que é ruim, né? Não. Não é? Eu gosto das coisas da antiga, negócio de máquina de lavar, é lavar no tanque. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe do boy. Eu já tava tendo... Sonho, é... Ixi, sexual. Mas aí também depois, quando saiu... Gente, na hora que eu vi, ô, o Brit, na hora que eu vi ele, assim, ó, que eu saí do carro, que ele foi me buscar, né? Que eu vi, eu parecia uma miragem, o céu e ele era um anjo iluminado. Deixa eu falar pra você qual foi meu maior prazer depois que eu saí do Big Brother. Quer saber? Qual? Toma banho sem biquíni. Gente, eu entrei na água, assim, parecia uma cachoeira, porque lá, mulher, a gente não consegue nem tomar banho direito, é tudo assim, escondidinho. E fazer o número 2, assim, as coisas, é tudo tranquilo, não tem câmera lá dentro não, né? A gente faz o número 2 com a câmera no Forebs, aqui. E eu não ia conseguir não, garota, eu ia trabalhar, eu ia fazer... Agora lá entre você, dona, a relação, quem conquistou quem? Quem tomou iniciativa? Quem foi lá que, pá, jogou no espelho do Lantas? Foi o boy, foi Jota. Foi no WhatsApp, nosso amor começou virtual. Eu fiquei solteira, ele tava toda triste, caída, sofrendo. Aí eu recebi uma mensagem. Oi, linda. Aí foi o Jonas subindo, assim, a cabecinha dele. Agora, eu vi uma parada, eu nem queria tocar muito nesse assunto, entendeu? Probe. Eu acho que eu falei, ai, gente, o que é isso? Mas aqui, ó, minha produção tá aqui. Polêmica. Vou parar a coerra, já vou perguntar, produção. É verdade uma coisa assim que tu parou? Teve uma vez que você ficou com o teu boy aí, mais de 12 horas na... Na parada? É verdade isso? Fake news. O babado é o seguinte, enfim, a gente teve uma entrevista e tal, e aí ele perguntou, a pessoa perguntou, quanto tempo a gente tinha feito de, né, amor, sexo? Sim, sexo por um, foi uma por um. É, rapidinha. Aí, Jonas falou assim, ó, a gente já foi pro motel uma vez e ficou o dia inteiro. Mas a gente não quis dizer 24 horas, a gente quis dizer assim, de manhã acorda, aí, aí depois tomar banho, ah, não, 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 não. Ah, entendeu? Não é sem parar. Tu sabe que isso é melhor que classfit, né? E desestressa, né? Tomada todo dia? Mulher, eu malho todo dia. Eu adoro treinar, você gosta? Eu não preciso, né, marica, de que eu nasci com o chefe perfeito, já pronto. É genética, então. É genética. Tu vê, minha mãe, aquele corpo maravilhoso, eu fiquei igual a era. Tudo, tudo em cima, tudo natural, eu não faço nada, não faço nada. Vou, quero fazer um jogo contigo. Responda sem pensar. Eu respondo sempre sem pensar, pra mim vai ser fácil. Então, vamos lá. Marucas e Marucas, tá conversando no quadro agora? Responda sem pensar. Solta a vinheta. Mentira, eu tenho vinheta, Mari. As mulheres, Mari, é pra ficar com bumbum na nuca. Mas bumbum na nuca não dificulta um pouco o acesso do bumbum? O acesso pra quê? Ah, Mari. Aí tu vai me obrigar para o português crá-lhe aqui contigo. Não, eu não sei se dificulta, porque essa via eu não utilizo muito. Área restrita, é área restrita. A barra de supino é reta, mas não devia ser torta pra facilitar o encaixe. Mas ia cair no meio, né? Se fosse, já pensou? As anilhas aqui, aí vai no meio e cai. Mas não é uma parada assim, que não tem que dar uma caidinha ali empurada, uma coisinha meio torta assim. Não tem que ter reto mesmo. Não tá errado. Por isso que você tá falando tem duplo sentido? O que é melhor pra emagrecer? Suco verde ou amar a pessoa errada? Amar a pessoa errada? Essa é a melhor dieta. A gente fica assim, ó. Seca. Já aconteceu contigo isso, Mari? Tu já emagreceu assim? Mulher, no meu relacionamento passado, eu achei que ia... Bicho, Maria. Pensei que ia morrer. Mas agora eu tô muito feliz. Eu tô precisando amar a pessoa errada também. Eu acho que eu tô precisando perder o negócio aqui. Eu já vou adiantar pra você que é duplo sentido, Mari. Duplo sentido, Mari. Nessa dia, fica aí. Eita, ó. Bora. Se eu colocar na boca e gostar, eu tenho que cuspir, cara, de quem morda? Deus me livre. Tá amarrado em nome do seu Jesus. Isso aí é loucura. Tu pare com isso. Vai colocar na boca e vai cuspir? Mulher, não vai cuspir nada. Colocou na boca, você engole e fica de engorda. É mais bonito, Mari. Você é tão menino. Não, eu gosto de esquecer. Tô aqui. Ai, Mari. Ai, a gente só fala besteira. Como a gente fala besteira? Eu vou te falar, Mari. Eu queria conversar contigo todo dia. Todo dia eu queria conversar contigo. Você quer ser minha amiga, então, mulher? Eu quero ser sua amiga. Contigo não tem força, não tem depressão, Maruca. Aqui, você ajuda a gente a disopirar o fígado. De tanto que a gente ri. As marucas juntas. As marucas juntas. É só loucura. É, tá, filha. Ai, que eu tô toda suada de tanto que eu tô rindo. Me acabei aqui. Eu tô bem. Eu sou o suvaco. Prit, pera, comer que eu não tenho empregada aqui, não. Eu já vou, mãe. Calma aí. Ô, Mari. Agora eu vou ter que finalizar aqui a nossa coisa, que a minha mãe tá me chamando lá pra comer, que a gente fez um ovo frito lá. Deixa eu te falar, eu sempre finalizo pedindo para as minhas convidadas para ser uma frase de incentivo, um pensamento para as nossas marucas e o nosso maruco que ficam assistindo e se inspirando em nós. E hoje eu queria que tu parasse com aquelas marucas que, assim, tão querendo, é, é vira-vroé, é, digitavroense, tão querendo ter um vrog, tipo nós, ser bombada, ser querida, ser maravilhosa, ter um boy maravilhoso que nem o que tu tem, entendeu? Fala o que elas precisam fazer, como elas precisam proceder. Fala pra elas. Mulher é o seguinte, mulheres, mulheres, mulheres. O principal parece clichê, mas não é. Mulher é o principal é ser você, porque não existe ninguém igual a você, então você tem seu diferencial. Mas eu tô apaixonada em você, né? Tu está pegando a mulher? Nunca orou, mas se orar, eu tô aí pra jogo, querida, eu quero é viver. Mari, meu amor. Eu amei. Ah, eu também. Eu venho mais. Me chama. Amém, vem, vem, sério, eu queria conversar contigo todo dia. Amém. 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 Quero que seja, senta esse dedo aí, vem, vem. Bota esse dedo aí pra mim que eu tô querendo. Para de mim, bicho, fica à direita. Canta safada, eu tô muito safada. Hoje o tutorial de beleza é pra tu, baruca. Pra tu que anda se sentindo o cocô da mosca, do cocô do cavalo do dedo. Para com isso. A tua imunidade pode estar baixa, mas a tua autoestima, jamais. Então hoje o nosso programa aqui vai ser todo dedicado a isso. Vem comigo. Mas não vem comigo só, não. Vem com nós. É de que eu não tô sozinha, eu ando sempre muito bem acompanhada, meu bem. E hoje a minha convidada é ninguém mais, é ninguém menos que era. Aquela indirinda, talentosa, engraçada, empoderada, maravilhosa. Cai pra cá, Camila de Ruca! E aí, querida? Cheguei, hein? Vamos falar muita besteira, vamos falar muita coisa, vamos chocar geral. É todo mundo, muito vida louca! Você tava muito blogueira. Eu tô, garota. Eu tô pagada com esse vestido vermelho, hein? Gostou? Me vesti especialmente pra você. Nossa senhora, mil mirandam aqui com a minha roupinha de boarinha, toda simpria, meu casaquinho, tu me mete esse vestido vermelho, essa make, que papo! Eu posso te dar umas consultorias de moda depois, entendeu? A gente conversa ali no WhatsApp, aquele papinho de blogueira. Ah, sério? Sim, se você quiser, dá uma repaginada. Olha aqui, eu vou te cobrar, tu não me promete as coisas não, que a gente quer que eu cobre, hein? Camirinha, seguinte. O tema de hoje é autoestima. Uma maquiagem pode levantar a estima. Sabe aquele dia, Camila, que tu acorda assim, ó, moro com chuva, morinha, sem graça, assim? Parece que não tem sangue. Aí tu acorda, pega o celular, entra no Instagram, tô no toalho e dá de cara com a Thais Araújo de biquíni na imúzio. Ih, rodei, rodei, vem a Isa de biquíni, gelo com aquara, e rodei. Aí vem pra Valea Sandra de biquíni, a raiva do carro, aí ponto. Cabei, cortei meu custo, me matei igual pro simbocó, fiz um monte de coisa. Não, ó, mas o pessoal que tá em casa não pode ficar assim só porque fulana tá postando foto. Se fulana tá postando foto, tem que olhar e falar assim, eu também posso. Claro, é por causa disso que a gente toma aqui o olho pra mostrar pra essa morenada, pra ela levantar a cabeça, me ter uma maquiagem, que ele enfia uma calcinha na bunda e dá aquela reburada gostosa. Exatamente. Mas você pensou em quê, assim, de maquiagem? Você quer uma coisa leve, tipo, na ICI, assim, belíssima, ou você quer aquela coisa assim, hoje eu acordei decidida pra me transformar? Acordei decidida pra me transformar. A gente tomou no colchãozinho, me transformou. Aí eu vou começar com uma pedrezinha, assim, ó. Agora vou dando uma dica, rapidinho aqui, Camila, que eu vou falar com as malucas aqui de casa. Querida, vai passar a basezinha na cara? Não é pra pegar o pincel e esfregar na cara, porque ela diz que tu não tá varrendo o chão da tua casa. Tá, se liga. Aqui, ó, é batidinha da esponjinha aqui, bem de leve. Aqui, ó, Camila, eu não sei porção de comprar a esponjinha, aí eu fui lá, peguei um pedaço da pia da minha mãe, tá fazendo o mesmo efeito. Vai, eu gosto, eu gosto disso, de adaptar com o que você tem em casa. Você não precisa comprar aquela esponja de quinhelteais. Pega a bucha, pega a bucha limpa, aquela coisinha que ninguém ainda lavou o prato, né? Claro, não, claro. Minha mãe era boa roça só uma vez com essa. Blogueiras classe C. O que é isso que faz assim as pessoas acharem que a gente é muito íntima? E vai que eu ganho 100 mil seguidores do caso disso? Ai, a gente manda com a mira de nuca, se você conseguir era. Vamos embora. Não, eu quero esperar quando tudo isso passar pra você me convidar pra fazer uma festa de blogueira, né? Quando tudo isso acabar, esse isolamento. Quero uma festa de blogueira pra gente postar foto na internet. Ih, demorou, 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 demorou a formar. É ruim, bom ajudar a blogueira. Vamos lá, é ruim. Aqui, esse aqui é o meu estorzinho de sombra, mostrando, fazendo aqui, ó. Pra quem não tá vendo. Tem que ver se tá focando. O blogueira pergunta, tá focando, meninas? Tá focando, meninas? Já sofreu de baixa autoestima, assim? Na minha adolescência, eu sofri muito. Foi um período, assim, péssimo. É, época de ensino médio. E aí, as pessoas colocavam na minha cabeça que eu era feia, eu acreditava naquilo. Hoje, não. Hoje eu sei que eu sou bonita. Às vezes, a galera fica frustrada e aí quer depositar do outro. E aí, se a gente não tá ali com a cabeça muito boa, a gente vai acreditando naquilo. É isso, a gente não podemos tá fraca nunca. Que é de quê? Que a nossa autoestima tem que se abatar pra cima. E aí, quando vem assim, o soltar desse que vem parar com a gente, a gente já dá logo uma rasteira, entendeu? Já dá logo de bicuza já deles. Já paga o espírito do barraco. Já paga o barraco. Aqui, se alguém falou pra mim, ah, eu já falo, ah, e me... Maravilhosa, eu vou te olhar. Quando eu vi teu aí, eu fiz o meu primeiro aparelho. Gente, quem é essa garota? O grito da Maraia, porque todo dia eu tenho que fazer o grito da Maraia. Depois que eu descobrir que eu sei fazer esse grito, eu vou ficar insuportável. Instagram é aquela coisa mais menina garota, né? Que o povo posta uma conta de look, uma coisa mais beleza. Aí quando tu vai pro TikTok, você revela o seu erro. Alguém aqui que estuda em Hogwarts sabe me informar se as aulas vão voltar no dia 26 do 10, porque eu não tô conseguindo acessar o painel da Grifinória desde a semana passada. O portal do aluno não funciona, gente. A aula vai voltar e a gente vai ficar sem informação. Aqui. Ô, Camila, botei um grite. Tu viu que botei um grite? O brilho tá vindo aqui que eu fiquei de cega. Eu acho que um brilho, Camila. Levanta qualquer autoestima, entendeu? Acho que botei um brilho, a gente levanta o autoestima. Não é verdade? Ô, cá, vou botar um batomzinho rosa que a gente tem que ter um tomzinho aqui no meu casaco. Eu prefiro o naranja. Pode botar da cor do casaco. Ah, do rosinha do casaco. Vamos morar e tal. Eu acho que vai ficar mais bonito, entendeu? A pessoa vai ver que tá ali dentro da paleta do seu look. Tô gata. Certeza que eu tô gata. Tô gata. Mas vai muito de fogueira. Maravilhosa. E vem cá, eu vejo também nos teus vídeos que tu dá muita dica, assim, de coisas que você cuida do cabelo, você cuida muito da sua pele, eu vejo isso. E assim, tu tem uma dica pra dar pras nossas marucas e os nossos marucos que estão em casa? O que eu sempre recomendo é que tem gente que não faz. É uma hidratação, gente. Hidratação pelo menos uma vez por semana. Tem gente que só lava com shampoo e condicionador. Aí o cabelo vai ficando seco, vai ficando seco e a pessoa não tem isso. Por quê? Por quê? Porque ela não tá cuidando. Então, meninas, hidratação uma vez por semana. Já é o início. Ótima dica, Camila. Você tem toda a razão. Outra coisa boa também, que é a dica que as pessoas não fazem. É a coisa do skin care. Faz ignorantes que não entendem o que é. A parte da limpeza e da hidratação. Tá, dica que eu já fiz. Aí o que eu fiz? Eu orava aí com sabão de coco, que tira aquele sebo da pele todo. Aproveitei, passei no meu cabelo pra tirar a oleosidade. Ih, não resseca, Catia. Tu vê? Nem ressecou o meu. Ó, mas é bom você passar. É bom você passar um sabonete líquido. Dá uma olhadinha lá nas informações pra ver. Porque às vezes o sabonete, assim, do corpo, será? Nossa, o rosto é... A nossa cara é um convite pro pessoal. Imagina. É o cartão de visita, né? A gente que para. Agora, olha só. Você faz muito essa coisa nos seus vídeos, que eu vejo. Assim, de mostrar o comportamento dos pessoal na situação. No churrasco, aquela que... Ih, não vou beber nada. Então nem trouxe a bebida. Chegará e bebe a bebida dos outros. Não é? Aquela que chegará no churrasco, um quirim de linguiça e tá com uma picanha, né? Mas quem é você no churrasco? Você é a pessoa que chega com a mão vazia e come tudo e bebe tudo? Ou você é a pessoa que chega junto? Eu sou aquela que chego de mão vazia e me atraco na linguiça e come a linguiça ali. Eu sou essa. Eu já não vou te chamar pra um churrasco na minha casa. Já não vou chamar. Você vai chegar de mão vazia? Não, eu levo o machão de dentro, então... Churrasco, a gente tem que passar pelo menos uma lixinha. Fulano, você leva o drumete. Fulano, você leva a linguiça. A picanha é difícil, né? Porque é cara. Então nem todo mundo vai levar picanha. Mas tem que chegar com uma sacolinha ali. Então tá bom, Camila, combinado. Eu levo assim um quirim de chão de dentro, uma pótica tranquila. Então eu vou passar um abacatinho em casa pra ele ficar bem macio. Não, tem que chegar que eu vou fiscalizar. Eu sou a fiscal, tá? Então vamos para o quadro? Grupo de família! Solta a vinheta! Mentira, não tem vinheta. No grupo da família era do zap. Quem é que manda bom dia cedindo o zap? Vai lá, quem é da tua família? Cara, vou estupar agora. Bom dia é meu pai. Teu pai? Que manda um monte de imagem pra acabar com a memória do nosso telefone. Loura, quem é a encrenqueira do grupo? Ah, minha prima Vander. Olha, o tal de abacatuba do grupo. Tudo é motivo de briga. E outra, revelações aqui. Ele é aquela pessoa que a gente não aceita. E ainda deleta o grupo. Fica com raiva e exclui todo mundo. Ah, agora é dele? Eu não vou brincar, ninguém brinca. O que é isso? Cara, isso dá uma raiva que ele manda e desmanda no grupo. Tu falou a ele, pum, te deleta. No grupo da tua família, quem é a mais vida louca? Sou eu, a vida louca do grupo. Porque o povo lá do grupo é tudo parado assim, gente. Só eu que chego pra dar animada naquele grupo. Eu também sou a vida louca do grupo da minha família. Cara, eu sou muito vida louca, eu sou muito louca. Eu sou muito, ó, eu sou muito fora daqui, Camila. Eu sou muito fora daqui, entendeu? Tu olha esse meu rostinho aqui doce. Por dentro eu sou um furacão. Quem é a que se acha rica, metida? Vander, de novo. Ai, Vander, toma jeito. Toma, manda de novo. Vander, toma jeito, toma vergonha na tua cara, cara. Eu gosto assim. Maruco. Agora aqui, tua mãe já fez algum barraco assim que tu morreu de vergonha? Não, mãe, pelo amor de Deus, já fez? Na verdade, eu estou pensando o dia... A minha pai segue. Eu estou pensando o dia que ela não fez barraco. Ela era de ir na porta da vizinha. Eita, ai não, gente, que maravilhosa. Minha mãe é assim também, sabia? Vamos fazer um teste então aqui pra saber se a tua mãe é aquela mãe de raiz ou aquela mãe no terra. Aquela mãe tá perigo, não sei o que. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Aquelas frases que é clássica, que toda mãe fala. Vamos lá, ver se a tua já falou isso pra tu um dia. Se eu for rir e eu achar, eu vou esfregar na tua cara. Minha mãe sempre, porque assim, eu perco várias coisas. Até na minha casa, que eu moro sozinha, ela acha antes de mim. Você não é todo mundo. Isso acontecia geralmente quando eu queria ir em algum lugar e minha mãe não deixava. Ai eu falava assim, mãe, mas pulando a gente tal vai a ela. Você não é todo mundo. Ai eu tinha que abrir aquilo. Entendeu? Mas também é confuso, né? Porque o que elas confundem a nossa cabeça? Porque a minha mãe fala assim comigo. Brity, não me interessa, cara de que tu não é todo mundo. Não dá 10 minutos, ela vira pra mim e fala assim. Ô Brity, a vira da Alzira, ela faz tudo indicado pra mãe dela. Podia seguir o exemplo. Eu falava, meu Deus, eu faço igual, faço diferente de todo mundo. Não consigo entender. Mas quando é do interesse delas, aí elas ficam pulando, entendeu? Aí é só tua hora de falar, mãe, eu não sou todo mundo. Aí agora, cara, eu vou contar até 10. Minha mãe não contava nem até 10, meu amor. Era 1, 2, 3 watts. Ei, tô aqui, ó. Tua mãe é igual a minha. Tua mãe é aquela mãe raiz. Sim, raiz, 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 minha mãe é bem raiz. Mesmo dela, não. Terminei a minha make. Espero que tu tenha gostado. Ficou legal? O que tu achou? Fala sério. Pode ser sincera, tá? Ó, pode ser sincera, né? Sim, sim. Tá maravilhosa! Bate aqui! Adorei, adorei. Agora, eu sempre termino aqui o nosso papo do vlog pedindo a minha convidada pra falar assim uma frase bonita, uma frase de sentido. Aí hoje eu queria, assim, que tu farásse uma frase bonita pra essas marucas, esses marucos que tão borocochô, entendeu? Que tão esperando o caminhão do lixo passar pra gritar. Chegou meu táxi! Levanta a cabeça, princesa! Se não, a coroa cai. É isso aí, arrasou! Ai, marucos e marucas! Inscreve aí no canal, que eu mereço essa moral toda. Comenta, curte, dá o like, faz tudo que eu tenho direito. Agora, para ver com esses comentáriozinhos toda hora, a mesma coisa que eu não aguento mais. Ai, brito com você, amiga. Ai, brito com você, gostosa. Ai, brito com você, uma delícia. Então, fica, eu choro! Mentira, pode chorar que eu gosto. Continuando. Pode chorar que eu achei que eu gosto. E hoje aqui no meu vrog, querido, eu vou chamar ele, que é um cara que eu achei de início, que ele era um gringo. Cachei que o nome dele é assim, é das gringas, é inglês, que nem o meu. Entendeu? Aí eu falei, hum, hoje o meu vrog tá internacional, tá de bombeira. Então, hoje é o quê? É Brit, Spree, Pitch, Pitch, Johnny Crane. Cai pra cá, Johnny Crane. E aí, Brit? Como é que você tá? Eu tô ótima, tô maravilhosa, como é que tu pode ver, ó. E tudo, tá bem? Eu tô, tô bem, graças a Deus, né? Sabe qual tradução do meu nome? É João Pequeno. Johnny é João em inglês, né? E Klein é pequeno em alemão. João Pequeno. Mas esse pequeno aí, ô, Johnny, é pequeno? Me explica isso aí, Johnny. Esse pequeno aí depende do que você tá falando, entendeu? Porque se for, é tudo pequeno mesmo. Caô, caô. É, caô. Será que é isso, garoto humilde? Não para das contêcias de tal, tá foda? Ô, Johnny, eu achava que tu era assim, gringo mesmo, porque se não, eu falei assim, cara, ele é gringo, eu falei, deve tá vindo lá de mim, mas tu era déficit, né? Eu was born in USA, you know, and I came from Helena. What? Não, eu sou de São Paulo mesmo, aqui de São Paulo, nasci numa favela aqui de São Paulo. Ó, garoto, olha a coisa comum que a gente tem, a cultura da cultura. Tá vendo? É da comunidade. Agora, vem cá, ô, Johnny, esse nome é nome teu mesmo, de registro, lá, ou é nome artístico? A gente tem que o meu é British Free, mas é meu mesmo, eu te provo que a minha certidão se tu quer sempre. O meu primeiro nome, Johnny mesmo, ele é meu, o Johnny, Johnny. O Klein, era da bisavó da minha mãe, e aí eu falei, vamos dar aquela roubadinha nesse nome, achei interessante. Aí todo mundo fala que não é Johnny Klein, eu falo, é Johnny Klein, acabou o ponto. Ô, Johnny, eu vou falar uma coisa pra tu, eu tô começando agora, você desse mercado da influência, né? E eu queria, assim, que você, será, me desse mais dicas, porque eu acho que você tá sempre fazendo uma pub, o que eu tenho que fazer, assim, o povo tá mandando um jimimo aqui pra minha casa, é um teste de um sofá, é um nude que eu tenho que mandar, o que tu parar, o que eu parar eu vou fazer. Primeiro, você tem que ter uma audiência, né? Antes de mais nada, não importa, pode ser duzentos, podem ser duzentos seguidores. Se você tem uma audiência que ouve você, já é o primeiro passo. Aqui, agora eu vejo muitos livros lá em se parar na bio, a descrição tá na bio, a informação tá na bio, quem é essa mulher, pelo amor de Deus, essa bio? A gente fala muito isso de tá na bio, porque às vezes a marca chega em você, e ela pede pra você colocar um link na bio, de algum produto, ou de alguma coisa que eles estão divulgando, e que você tá sendo pago pra isso. É base, principal, toda a forma que você fique, se você não saia dela, que bate um dia com o Facebook, o Instagram é diferente, a mesma coisa que você vai deixar, no canal bio, você vai precisar, você vai precisar mil pessoas no seu histórico, você vai precisar, aí fica mais fácil, tem que dar aquela mole molé, tem que ter aquele esquema, entendeu? Tem de porra nenhuma, eu adoro que tu invita tua mãe pra caraca, né? Não, minha mãe é a minha referência maior assim. Vou no mercado. Traz a cutie pra mim? Ah, não vou trazer nada, hein? Ah, mãe, por favor. Tá. Obrigada. Só isso, né? Só. Trouxe? Ai, filha, esqueci. Ah, mãe, não acredito, a única coisa que eu te pedi, sacanagem, viu? Você acha que a mãe quer gastar dinheiro? Não quer, não quer nem que você vá no mercado junto com ela, porque criança deixa o saco no mercado, fica mãe, 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 mãe. Tô fazendo essas imitações do vídeo da tua mãe aí, não dá problema pra tu não, tipo, tu não leva uma tapa nas orelhas, uma voadora dela, vai lá o que? Minha mãe é sinistra. Minha mãe, ela mudou da água pro vinho, ela era o capeta, ela era o pincher, pensa no pincher. Aí minha mãe conheceu a igreja, hoje em dia ela é missionária de uma igreja, e aí o que acontece? Agora ela é paz e amor, então ela pensa duas vezes antes de falar uma bosta, entendeu? Ela pensa, a vontade é grande. Mas era de meio que quando, não dá aquela desirrizada, não, sabe aquelas coisas que xingou, o Paraná, falou, ai meu Deus, não podia ter falado isso. É, daria uma vez solta, às vezes solta, você fala, você tá repreendido, tá amarrado, me perdoa, é o satanás querendo, querendo entrar na cabeça dela. Outra coisa também que eu vi no teu vídeo, não dá mais medo, o fantasma embaixo da cama, ou o negócio do pé sujo lá no lugar que a tua mãe limpou. Eu prefiro encarar um fantasma embaixo da cama, do que pisar no lugar que a minha mãe passou pano. Você tá pedindo pra morrer? A tua mãe também, ela faz a coisa do, do, não sei qual, skincare. Do quê? Skincare. Skincare, 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 é verdade, skincare. Não quero parar, me fugiu, eu parava aqui. Ô mãe! Oi! Para de tomar ela, que eu tomei primeiro. Não, eu tomei primeiro. Não foi você, foi eu. Eu tomei primeiro. Eu tomei primeiro. Ela não te chamou não. Qual essa coisa da receita tudo, do pepino, do olho e tudo mais, assim, tu tem alguma receita caseira, coisinha baratinha, tá, Johnny? Tem muitas marucas e marucas que estão assistindo nós, que não tem condição de estar comprando um creme para fazer uma hidratação, uma água termal para jogar na fuça, precisa de uma receita barata. Tu sabe alguma assim para tu passar para nossos telespectoros truncados? É, muitas frutas aí, eu falei barata, Jolly, fruta, tá pela hora da morte. É verdade. Uma banana, talvez. Eu tô vivendo em outra realidade. É, eu não sou muito cara do skin care, não, assim, eu cuido, tá? faz um negocinho com a argila no rosto ali, tem um pozinho que você compra que é cinco contos, entendeu? Cinco contos. Aí você bate ele ali. Escuta essa, barata. Cinco contos, joga cinco contos, tá caro ainda, né? Você para pensar que é só um pozinho que você joga uma água ali e passa na cara, tá caro, convenhamos, né? Eu trabalho muito com a coisa do sabão de coco, sabe, Jolly? Porque o sabão de coco, ele é o quê? Ele é neutro. Então eu pego o sabão de coco, eu lavo a minha cara, que aí ele tira o sebo da pele, com ele eu já aproveito e já faço assim, ó, Jolly, eu já passo nos cabelos que tiram a oleosidade e não resseca, tarde que você vê que o meu cabelo não é ressecado. Não, imagina. E agora chegou a hora do quadro, se já fui pobre um dia, não lembro. Já guardou feijão no pote de sorvete, Jolly? Ih, não tinha nem pote de sorvete, como é que ia ter pote de sorvete? Às vezes nem um pote de sorvete nosso, mas, por exemplo, a vizinha vai jogar fora, a gente sempre falava, ó, não joga os potes que tu tem ali no sorvete. Pote não, exato, sim. É, dá pra gente que a gente guardava, aí virava nosso estapuré. Já consertou chinelo com prego? Com certeza, né? Dá pra botar aquele preguinho no chinelo ali, quando estoura, ele arregaça o chinelo até não querer mais. Prego tava ali, ó. E não era um prego, quando você ia ver, quando você ia ver, o sabonete é a 10 ali. Já juntou resto de sabonete pra fazer um sabonete só? Até hoje, até hoje. Tu faz até hoje? Até hoje faz isso. Pra economizar, né? Sabonete é caro, gente. Aqui a gente já tem até um potinho, quando ele acaba que fica fino, a mamãe já parou pra nós. Deposita ele no potinho, aí a gente vai juntando, depois ela joga um pouquinho de água lá dentro, pra dar aquela emporecida, aí ela vai moderando, menino fica bonitinho, que a gente que ela faz no formato. já enrolou a pasta de dente até o final, pra sair aquela última gotinha de pasta. Com certeza. E depois que acabava a gotinha, a gente cortava com a tesoura pra raspar, pra ver se sobrou alguma coisa ali ainda. Ó, a gente tá me falando aqui, vai um monte de gente de casa que tá se identificando com a sua reparada. Tá, com certeza. Se você tá se identificando, deixa o like aí, comenta aí o que você fazia quando você era... Quando você que é pobre, que tá assistindo também, que não é pobre também. Mas o que você fazia quando era pobre, que não era pobre? E comentei também. Quem nunca, né? Acabava o refrigereco, fazia o quê? Botava água dentro. Entendeu? Juntava garrafa pet até não querer mais em casa também. Juntava garrafa pet até... Porque às vezes acabava a água, aí tinha que tomar banho, né? Aí já enchia tudo as garrafas... Já sabia que ia acabar a água, que o povo ia cortar água na Coab, já enchia as garrafas tudo de água já pra poder tomar banho. É, era assim. Mas isso, eu vou falar uma coisa pra você, isso é inteligente. Os pobres... Ai, coisa de pobre. É coisa inteligente. Acho que a gente tá pensando no meio ambiente, não tá descartando a garrafa pet. Aqui, Jorge, ó. Exato, que demora pra decompor. Olha a tia do NETIC que virou. Não fomos nós que compramos esse NETIC porque a gente não tinha o poder aquisitivo. Mas eu achei no risco, falei, Jorge, vou dar uma utilidade pra ela. Já guardou cueca furada pra passar aquele óleozinho no pano no carro? Vai pagar 10 reais num pano pra passar no chão? Não, usar roupa que tá ali já estragada. É tudo, cara. Aqui em casa nós somos muito coróis, muito coróis. É isso. Agora, tu acha que o fato de você essa coisa, de ter sido um pobre raiz, de você ter explorado mais essa coisa da tua criatividade foi o que te deu esse gancho, nossa, que é um maluco bonito, esse gancho pra tu escrever as paródias que tu saiu. Cara, tu ganhou até a parada lá. Como é que foi? Só pra parodiar do multishow. Só pra parodiar do multishow. Campeão, minha gente. Tá pensando no meio ambiente. Olha isso, super mal. Que nós é criativo. Ô, produção, só do vídeo da parada dele nada mais de pobre. Mentira, Johnny, não tenho produção. É você mesmo que vai ficar o aqui. Ai, Johnny, o tempo tá acabando. Eu amei ter você aqui. Não, você é incrível, que isso. Você arrebenta. Você vai bombar aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai ficar famosa, vai ganhar sabonete das marcas, vai ganhar shampoo, condicionador, vai ficar milionária, vai dar uma casa pra sua família. Ou você vai fugir da sua família, né? Porque às vezes a pessoa fica rica ali e ela fala, ai, chega. Deixa eu te falar, eu sempre peço os convidados pra dar assim uma parábola, amiga, um pensamento bonito, de incentivo pras minhas marucas, os meus marucos que tão em casa. As pessoas falam que a gente vive uma vez só, mas é uma grande mentira porque a gente vive todo dia, a gente morre uma vez só. Então se você tem um sonho, você tem vontade, deixa de preguiça, porque quem tem preguiça não chega em lugar nenhum. Eu tô quase me apaixonando por você, já vai ver. Como é que é? Vamos namorar. Não, espera se a minha namorada vai ficar, vai vir aqui, vai surgir aqui. Obrigada, Jorge. E é isso, eu que agradeço.